Eu fiz uma apresentação, diante da missão que eu tenho de tentar esgotar em 30 minutos, iniciando com a agenda positiva, que é o que comumente vocês têm, os senhores têm, e na segunda metade eu passo por situações de crise, e aí a gente vai entender posteriormente que são os riscos que a gente tem de ter em mente, e já pensar num planejamento de ações do que deve fazer, mas que nem tudo que nos é vendido, que nos é dado como crise, o seu pai tem razão, não é crise de fato, mas pode vir a ser. A partir do momento que eu trato como potencial de crise, eu reduzo as chances de ser crise de fato. O Mídia Training é um treinamento inicialmente desenvolvido para relacionamento com a imprensa, o que não é o nosso caso exclusivo aqui, é apenas uma... E eu vou chamar a imprensa aqui, me permitam, de poder, é um dos poderes que nós vamos entender como que devem ser as relações institucionais, e tenho aqui também a missão de a gente transitar entre relações institucionais com demais poderes, com legislativo, executivo, judiciário, advocacia, enfim. Peço aos senhores que me interrompam em tempo real para fazer alguma intervenção, uma pergunta ou uma colaboração, ou a fim do material que está sendo exposto sobre alguma outra questão, assim eu acho mais produtivo do que deixar para o fim. Por que eu preciso me relacionar com diversos públicos, fazer as chamadas relações institucionais? Primeiro porque eu preciso transferir a credibilidade interna da qual o Ministério Público já goza e transformá-la em legitimidade externa. Eu não vendo produto, eu não vendo serviço comercialmente falando, mas mesmo assim, quando eu chego ao Congresso Nacional, quando eu preciso de alguma outra questão que só o Executivo é capaz de deliberar, eu preciso que essa legitimidade externa já tenha sido consolidada, porque aí a credibilidade interna não vai bastar. Porque o resultado da credibilidade que é interna, mas a legitimidade que é externa, é o reconhecimento. É o reconhecimento de que esse procurador, de que esse Ministério Público, de que esse corpo de promotores, de procuradores, enfim, tem o reconhecimento do poder, do saber fazer. Eu começo a apresentação com capas de jornais do dia, só para nós tentarmos enxergar o Ministério Público, ou pautas afins nas capas dos jornais. Como a apresentação é cedo, eu não consegui atualizar com muitos jornais, mas olha aqui, no Correio Brasiliense de hoje, Meirelles escala a equipe, vai brigar por reformas, não consigo enxergar as outras pautas. Folha de São Paulo, aliado de Cunha, será líder do governo Temer, e daí a capa da folha é muito manchetada, é ilegível como capa. Reforma deve afetar trabalhadores na ativa, outras pautas que daqui a pouco vão ter vocês como porta-vozes. Zero Hora, Rio Grande do Sul, enfim. Me baseei nos valores expostos pelo Conselho Nacional do Ministério Público, para entender também a legitimidade de eu portar a voz desses valores. O Conselho Nacional do Ministério Público prega que vocês são porta-vozes de valores como ética, transparência, pluralismo, acessibilidade, cooperação, credibilidade, inovação, identidade visual, valorização das pessoas e proatividade. Desses valores, acredito que todos são contemplados por meio das relações interinstitucionais. No entanto, eu estabeleci ali quatro que nós vamos percorrer por meio dessa apresentação, que são talvez as mais recorrentes. Transparência, pluralismo, credibilidade e identidade institucional. Esse material já está no seu e-mail, doutor Carlos Vinicius. Então, depois, quem solicitar, fique à vontade para poder transmitir. Aqui eu peguei alguns exemplos também de alguns Ministérios Públicos, que eu achei bastante interessante como desenvolver esse trabalho. Eu observo que o mapa estratégico do Ministério Público de Minas Gerais, um mapa bem interessante que vai de 2010 a 2023, não sei se é uma diretriz do Conselho Nacional do Ministério Público de que seja feito com esse recorte temporal, mas é bastante interessante, porque assim consegue fazer por muito tempo, resgata ali, não todos, mas alguns valores também já impostos pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Entre eles, ética, comprometimento, independência, e eficácia, transparência, de novo, acessibilidade. O Ministério Público do Trabalho tem uma proposta de agenda positiva bastante interessante, que eu considerei bastante inspiradora para que vocês tenham nos seus grupos de trabalho, por meio da comunicação e outros grupos nos órgãos de vocês, nos estados de vocês, é uma agenda bastante didática, que vem ali com meta, com cronograma, com setores que vão ser envolvidos, só da forma, de uma forma que a gente consegue expor conforme fez o Ministério Público do Trabalho, que eu consigo cobrar depois e fazer uma mensuração do que está sendo feito, do que foi feito, e até do acompanhamento de quais os órgãos, de quais os braços, departamentos, seja o que for, do Ministério Público, que estão envolvidos por meio, imbuídos, na verdade, da propagação desses valores. Tem um relatório interessante também, que data de 2014, que foi uma pesquisa de imagem que o Conselho Nacional do Ministério Público fez, eu não sei se tem uma mais recente, mas, pelo que eu vi, já foi encomendado para que seja feita em 2016, que mostra também dados interessantes. Olhe as características mais importantes para a atuação do Ministério Público na percepção dos entrevistados. Solução de problemas, comprometimento, responsabilidade, ética, agilidade, e aí continua. Os temas que merecem mais atenção do Ministério Público. Combate à corrupção, e é um tema que invariavelmente invoga, mas em ano eleitoral, bastante invoga também. E acho ano eleitoral de eleições municipais ainda mais interessante para ter essa pauta ainda mais forte, porque a gente consegue percorrer todos os municípios de uma forma mais horizontal, porque, quando são eleições estaduais e federais, talvez a gente não tenha um amplo alcance em todos os municípios. Acesso a serviços políticos essenciais, como saúde, educação, combate ao crime em geral, atuação contra o tráfico de drogas, fiscalização do cumprimento das leis. São os cinco temas que mais merecem atenção do Ministério Público, dentre vários outros, claro. Isso aqui é muito interessante para a gente desenvolver as mensagens, sempre em entrevistas, posicionamentos, quando vocês falam em nome da instituição, quais são as palavras que devem ser reforçadas. Essas são as palavras que o público entrevistado mais associa a vocês, mais associa ao Ministério Público. Fiscalização, justiça, combate à corrupção, na verdade, não palavras, expressões, saúde, órgão público. Vejam que justiça e combate à corrupção são duas expressões que reaparecem nessa pesquisa que tinha sido feita também havia dois anos. Lembrança das principais campanhas de comunicação do Ministério Público. Isso aqui é interessante. De todas as campanhas que vocês executam, planejam, e são muitas, quais são as mais lembradas? Combate à violência, abuso sexual infantil, combate à corrupção, as eleições de 2014, também porque foi uma pesquisa feita em 2014, combate às drogas, tabaco e lembrança institucional na TV. Mas como que o público, e eu não estou falando aqui de nichos específicos, eu estou falando da sociedade como um todo, tem essa percepção do Ministério Público? Essas informações sobre o Ministério Público são por meio de, principalmente, essencialmente, dos meios de comunicação. Quase metade dos entrevistados declarou que não recebe informações do Ministério Público. Um quarto dos entrevistados que recebem informação do Ministério Público por meio da TV. Sem dúvida, a pauta do Ministério Público da TV é algo bastante chamativo e tem bastante repercussão. 9,7% por meio do jornal, 9,3% por meio da internet, 3,4% por meio do rádio. Depois vêm outras questões, amigos, revistas, informativos, escola, familiares, enfim. Então, é interessante a gente observar, olha só, quase metade alega que não recebe informação do Ministério Público. E eu vi um outro dado que eu não incluí, que advogados são fontes de informação do Ministério Público com a sociedade também. O que é interessante, mas o que é um alerta também, porque tem um outro apontamento que mostra que a sociedade considera que ela não tem informação diretamente do Ministério Público, que ela não tem acesso direto ao Ministério Público, que ela precisa de um intermediário externo, alheio ao Ministério Público. Agora, eu uso aqui uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que aponta a confiança nas instituições, e o Ministério Público, com 49%, é uma das instituições mais confiáveis. Essa pesquisa também é de 2014. Eu acredito que não mudaria sobre o Ministério Público para baixo, se mudasse, certamente teria, com base nos acontecimentos dos últimos dois anos, esse índice do Ministério Público teria aumentado. Ouso dizer que da Igreja talvez tivesse diminuído, Forças Armadas estava com 67%. Olha só, o Ministério Público à frente da imprensa escrita, de grandes empresas, que devem ter caído muito, à frente da polícia, à frente de emissoras de TV. Se a gente fizer uma análise comparativa, a gente vai ver como, em alguns momentos, pode parecer um contrassenso. Porque, olha, a credibilidade do Ministério Público está acima da credibilidade das emissoras de TV, está muito acima, e as emissoras de TV são responsáveis por quase 50% das informações que a sociedade recebe do Ministério Público. Eu vou pular isso aqui, e todo esse material, depois vocês podem recorrer na apresentação, só para a gente poder explorar algumas questões mais importantes. Na lei orgânica, a expressão poderes, seja executivo, legislativo ou judiciário, aparece mais de 20 vezes, já dando alguns sinais sobre como devem ser desenvolvidas as relações interinstitucionais do Ministério Público, com legislativo, executivo e judiciário. Então, também vale a pena recorrer. Fiz aqui um pequeno apanhado das últimas notícias, das mais recentes. Não consegui catalogar de hoje, mas não mudou muito, até mesmo porque ontem vocês eram um grande destaque na imprensa, também, graças no sentido negativo, infelizmente, de uma declaração do novo ministro da Justiça. Mas olhem que aqui é uma pesquisa que eu fiz, acho que na CBN. Ministério Público denuncia ex-diretor, Ministério da Saúde, algo sobre Ministério Público também, Justiça manda bloquear 2,5 milhões de 7 reais os investigados em processo relativo ao acidente da TAM. E ali também tem como fonte o Ministério Público. Várias outras questões. E outra coisa, eu tentei não ilustrar com isso, porque eu sei que isso já deve ter ontem ter sido o foco de vocês, mas a declaração do novo ministro da Justiça, eu achei bastante sintomática. E avaliando, desde antes do novo presidente tomar posse, a caminho da casa de quem o Temer dizia que ia convidar para ser ministro da Justiça, antes do convidado ser convidado, a imprensa já divulgava que ele seria convidado. Se repercutisse negativamente, o presidente Michel Temer recuava do convite. Se repercutisse positivamente, ele confirmava o convite. Então, eu acredito que pode sim ter sido um balão de saio que pode ter partido do Planalto, a tentativa de abortar a lista tríplice para a escolha do procurador-geral. E, com isso, é claro que são palavras que jamais poderiam ser acreditadas a um presidente da República, ainda mais nesse momento, mas se eu transfiro isso para um porta-voz, é uma estratégia arriscada, mas eu particularmente acredito que foi uma estratégia, eu já desgasto esse discurso. Como isso não vingou já nos cinco minutos seguintes, o presidente já reaparece em pouco tempo depois como salvador da pátria, dizendo que esse meu ministro está desautorizado a falar sobre isso. Mas eu continuo acreditando que é uma estratégia que parte do interno para ver se cola, porque uma vez colando, daí já está testado e aprovado. A mesma coisa aconteceu com o ministro da Saúde que aventou a possibilidade de diminuir o sistema único de saúde. Claro que nesse momento também qualquer declaração nesse sentido cairia como uma bomba. O ministro teve de recuar no fim do dia, o presidente aparece muito bem também, porque ele se posiciona dizendo que o ministro da Saúde jamais deveria ter falado isso, só que eu estou falando de porta-vozes. Os ministros são porta-vozes do governo. Só que também pode ser uma estratégia você falar algo que eu digo que eu não te autorizei se não repercutiu positivamente. Gente, Galdêncio Torquato, que é um professor bastante respeitado, aposentado da Faculdade de Comunicação da USP, nesse momento ele é até consultor político, coincidentemente, do Michel Temer, mas tem essa pesquisa dele que eu gosto bastante, que números à parte conclui. O que não se diz, mas se vê, tem mais importância. E eu não estou me referindo só a jovens, eu não estou me referindo só a redes sociais, eu estou me referindo a todas as formas de comunicação. Isso passa de trejeitos faciais, isso passa por nó da gravata, isso passa por tiques da fala. Então, é algo importante também para eu ter em mente. Vou mostrar um exemplo para vocês o que eu considero por hora mal sucedido, mas que pode ser, mal sucedido de posicionamento, mas que pode ser reposicionado, para comparar com algo que eu considero desde o início bem sucedido. Por exemplo, a PEC 65. Eu vejo que é uma campanha recente contra a PEC 65. Só que, diferente da PEC 37, vocês ainda não conseguiram definir um nome, um apelido para a PEC 65. Eu vi que ONGs, organizações não governamentais, estão chamando de PEC da devassação. Não sei se é a melhor qualificação para a PEC 65. Mas, enquanto o Ministério Público não conseguir traduzir em poucas palavras para a sociedade o que é a PEC 65, não vai conseguir a adesão popular que precisa para o lobby ou para a relação necessária no Congresso Nacional para que a PEC não avance. Exemplo disso, PEC 37. Começou a diga não... Por fim, ficou o PEC da impunidade. O contexto era outro. Estavam todos nas ruas com pautas diversas, que começou com uns 20 centavos e passou pela PEC 37. A gente vai ver como isso até se perdeu depois. Mas, quando falava PEC 37, e olha que a PEC 37 é uma PEC... Foi difícil ser explicada. Até a advocacia, boa parte da UAB, e eu digo boa parte porque eu lembro que a UAB do Pernambuco se manifestou contrária, mas boa parte da UAB defendia a PEC 37, mas também não conseguia vendê-la como defensável. Mas, como colou, e graças a vocês colou o que era a PEC da impunidade, cidadão nenhum vai deixar passar, vai querer que passe uma PEC da impunidade. Então, o que eu acredito que falta para a PEC 65. E outras propostas que vocês defendem é que vocês tenham expressões que sejam pontuais e que caiam, de certa forma, na graça da opinião pública para que sejam engajadores e replicadores das mensagens de vocês. Aí, a 37, olha, Carlos Drummond de Andrade, é até interessante essa foto, ela é muito interessante porque tem um literato super respeitado e um outro símbolo do qual nós temos medo, porque é o movimento do anônibus, enfim, mas como se fossem os dois antagonistas e ainda assim contrários à PEC da impunidade. E graças a... Esse que estava defendendo tudo também nas ruas. Veta Dilma, PEC 37, ato médico, cura-gain, sanidades do Congresso. Mesmo quem não tinha pauta começou a defender a pauta porque PEC da impunidade colou. Pode passar o vídeo, por gentileza. PEC 37, Se tiver como aumentar o áudio um pouco. 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 Então, é só para a gente pensar sobre. Quando forem dar entrevista à TV, se atentem muito para o tempo. Eu fiz um recorte aqui só para mostrar para vocês como uma reportagem muito boa de TV tem em torno de um minuto e meio. Se a reportagem toda veiculada tem um minuto e meio, a sonora, que é a entrevista que você deu, editada, ela tem até 20 segundos. Isso a peso de diamante. Não significa que 20 segundos é pouco tempo em TV. Imagina. Na verdade, 20% é muito tempo em TV. Então, aqui, em Minas Gerais, promotor fala sobre interdição de hospital em Uberlândia. Reportagem enorme de 4 minutos e 33 segundos. Tem 48 segundos de entrevista. Se 48 segundos de entrevista, deve ter gravado cerca de 3, até 5 minutos. Então, aqui, a gente já começa a buscar a linguagem universal. Não vale ser prolixo. Eu sei que tem muitas expressões que têm que ser conservadas, a linguagem jurídica, enfim. Mas eu tenho que pensar no entendimento. Se eu penso na TV, e ali era Globo, em Minas Gerais, não é uma TV que vai ser assistida, até mesmo porque o Ministério Público, o público dele, não é só o público jurídico. Então, eu tenho que pensar com os públicos que eu estou falando. E vocês dialogam com todos os públicos, com e sem formação jurídica. Em alguns casos, até sem formação. Então, buscar a clareza e a concisão, embora isso seja difícil. Ministério Público, no Distrito Federal, pede fechamento de lixão vizinho à estação de tratamento em Braslândia. 2 minutos e 2 segundos. A reportagem inteira, 16 segundos, a entrevista do promotor. Isso não muda muito. Depois, em Alagoas, 3 minutos e 51 segundos de reportagem. Se bem que ali era uma entrevista ao vivo, quando é uma entrevista ao vivo e não uma entrevista gravada, quase todo o tempo da entrevista, naturalmente, é você que vai ficar ao vivo, você que vai dominar a entrevista e você tem mais tempo. Então, é só pensar. Quando eu vou gravar uma entrevista para a TV, e não é um programa, é uma reportagem, vão usar 25 segundos da minha fala. Com isso, eu tenho de favorecer a edição, sob risco até de favorecer erros contra a minha fala. Porque é óbvio que o editor, que o jornalista, que não tem formação jurídica, que sequer saiu da TV para te entrevistar, porque quem edita é um outro jornalista que fica na TV, ele vai escolher até 20 segundos da sua fala. Imagina, se for de meia hora, mais difícil. Então, quanto menos eu falar e mais claro e objetivo eu for, mas eu favoreço de que haja menos erro em torno do que eu falei. Porque, uma vez veiculado, eu até tenho como corrigir depois uma resposta, enfim, seja como for. Mas eu não tenho como atingir todo mundo que já assistiu ou que já leu a primeira versão. Tenho certeza que todos vocês aqui já foram vítimas do erro jornalístico, que, em 90% das vezes, não é um erro de má-fé, é um erro de edição, porque a técnica jornalística, naturalmente, não é uma técnica jurídica. Só que há meios para eu poder evitar que esses erros sejam acreditados a mim. E um deles é a clareza e a objetividade. Até mesmo porque uma vírgula fora do lugar pode criar uma crise institucional. Lembrou de alguma questão? Se eu tiver alguma questão, eu gostaria muito de ouvir. Que é uma outra questão também, gente, que é isso de falar em off com jornalista, é só se você quiser que seja publicado. E não é só com jornalista. Me lembra, quem tem alguma relação aqui com o interior, vai lembrar daquelas comadres fofoqueiras do fim de tarde nas calçadas. Geralmente, ela costuma assim, Maria, eu vou te contar, mas não conta para ninguém. É o que ela quer que a cidade toda fique sabendo. Então, quando você pensar em dar uma informação em off para um jornalista, é porque você já está pensando na publicação dessa informação. Só que eu acho que você ainda perde com isso, porque essa informação nem vai ser acreditada a você, porque o off, o máximo que vai acontecer é preservar a fonte. Jornalismo abriu concorrência com vocês, porque o jornalismo denuncia muito, e acho que até em erro textual, eu fico vendo, eu não assisto muito Fantástico, mas na segunda-feira eu fico catalogando as notícias que tem como manchete, o Fantástico denuncia, o Fantástico denuncia, o jornalismo denuncia, e geralmente tem o Ministério Público como fonte, mas não capitaliza isso na chamada da matéria. Não tem o que fazer sobre isso. Isso aqui eu estou tentando permear com algumas dicas de entrevistas para vocês ficarem mais confortáveis, e eu lembro que na abertura da Copa, o Ronaldinho e os demais colegas precisaram passar mais de duas horas em pé comentando, assistindo o jogo, enfim, uma tática para quem tem dificuldade numa entrevista que não é sentado de gesticular ou de segurar as mãos, é segurar uma caneta, uma caneta na altura do umbigo, entre o umbigo e ombro. Você consegue, quem tem as mãos efusivas, e geralmente porta-vozes eloquentes e, em média, vocês são bastante, nós ficamos bastante, de novo, permitam a minha repetição, mas bastante efusivos com a mão, e as mãos, de fato, falam, segura uma caneta, uma caneta discreta, uma caneta transparente, entre o umbigo e a linha do peito, que você não vai bater no microfone, que você vai conseguir ter um posicionamento interessante. De novo a vírgula. Gente, aqui eu vou falar muito do seu pai, doutor Leonardo. Nossa, se eu tivesse juízo, eu não ia criar nenhuma contradição em relação ao pai, ainda mais ao seu pai, até mesmo porque já me falaram, olha, prevenção de risco, nesse momento, no Conselho Nacional do Ministério Público, é dizer que você torce para o Atlético Mineiro. Eu falei, nossa, mas eu torço. Não tratei nem como coincidência. Então, além de torcer para o Atlético Mineiro, as crises, na verdade, isso aqui é um levantamento, além de uma virtude, torcer para o Atlético, as crises, na verdade, elas surgem em 95% dos casos. Aliás, surgir a crise mais cedo ou mais tarde vai surgir. Mas elas têm menos chances de recuperação, de mitigação dos danos, se elas não foram esperadas. E eu acho bastante interessante esses dados que apontam o João José Forne, que é um papa da crise aqui em Brasília também, quando ele diz que mais de 80% das crises vêm de dentro, ou seja, se tiver crise, de 10 crises no Conselho Nacional do Ministério Público, 8 partiram de vocês. Claro que eu não estou falando de questões intencionais, até mesmo porque, hoje, uma das crises mais recorrentes e em maior crescimento são crises climáticas. e, daqui a pouco, já com previsões para o Brasil... Estou falando de crises de imagem, de potenciais de risco e crises de imagem. São crises causadas pelo clima e há previsões também bastante negativas, já que eu falo de crise, de que nós tenhamos crises de imagem relacionadas a terrorismo no país. Passamos pela Copa, o alerta nem é o amarelo, é o vermelho, está acendido para a Olimpíada e é algo que pode tomar conta da nossa pauta daqui a pouco. E 95% das crises não chegam de surpresa. Não sei, e se não tem sujeiro que já demandem, se o Ministério Público tem comitês internos de prevenção de riscos e gestão de crise de imagem. Como a proposta da ação que saiam daqui com ações a serem operacionalizadas, executadas para dar o melhor resultado de imagem institucional, sugiro que já saiam daqui incumbindo a comunicação, as assessorias de vocês, da criação de comitês internos, que são feitos por vários departamentos de monitoramento de prevenção de riscos e gestão de crise de imagem. Imagine que o Procurador-Geral de Justiça está em viagem, tem férias, naturalmente, quando acontece uma crise. Eu preciso ter um manual que me dê alguns apontamentos básicos de como deve ser. E ele não precisa estar em viagem, até o próprio precisa já ter algumas questões já delineadas de como deve agir caso isso aconteça. Gente, nem tudo é crise. Nisso o seu pai tinha razão. Nem tudo é crise, ainda mais num domingo. Mas se no domingo, mas se num domingo, eu vou dar uma situação aqui que não é de crise, mas é só de acender o alerta. Mas suponhamos que no domingo, o motorista do Ministério Público, que nascesse no fim da noite, por causa de um evento, ficou com um carro, atropela uma idosa no semáforo. Isso pode não virar uma crise institucional, naturalmente, mas eles podem ter certeza que a imagem do Ministério Público vai ficar percorrendo imprensa, redes sociais, mas, enfim, apontando ali. E isso vai ter de culminar em uma série de ações. Eu vou apontar aqui para vocês algumas manchetes recentes. Na verdade, quase nada disso aqui que eu vou mostrar são crises de imagem em si. Tecnicamente, elas estão longe de ser. Mas nós temos de ficar atentos a elas como potenciais de risco para que não se tornem crises de imagem de fato. É o país. Crise política deflagra uma guerra entre as instituições de Brasília. A AGU questiona a TCU, juiz do STF critica a PGR, e Planalto se digladia com o Congresso. Em tempos de crise, o Ministério Público Federal faz compra astronômica de iPhone 6. Crise faz o Ministério Público demitir servidores no Estado. E eu não estou falando que nenhuma dessas ações não teriam de ser tomadas, viu? Até mesmo porque eu acredito que, se não investir em tecnologia, não vai conseguir fazer várias questões. Talvez, se não enxugar a própria máquina do Ministério Público, não vai conseguir fazer uma série de ações. Isso aqui eu não estou fazendo nenhum juízo. Só estou mostrando para vocês como, talvez, por uma falta de comunicação antecipada, e fugir nunca é o melhor remédio. Essas são informações, boa parte dessas informações seriam até informações positivas e foram repercutidas negativamente porque não tiveram uma comunicação antecipada. O Ministério Público ignora a crise e cria mais de 200 cargos. Espírito Santo. Pernambuco. Em meio à crise, o Ministério Público aprofunda cortes este mês. Sem isso, conta não fecharia. Mesmo com a crise, o Ministério Público do Paraná quer pagar auxílio creche a funcionários. Servidores terceirizados e estagiários são demitidos do Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul. Olha aqui. O título é para chamar a atenção mesmo. Porque, na verdade, a informação não tem problema nenhum. Mas estão tentando associar por ser Ministério Público do Trabalho, como se tivesse algum dano nisso. Com crise, o Ministério Público de Minas Gerais proíbe promoção e nomeação. Exame. ONU teme que crise mancha imagem da justiça no Brasil. E daí a matéria fala de judiciário, Ministério Público, advocacia, enfim. Crise política pode afetar economia, justiça e imagem do Brasil no exterior. De novo. Jota. Zavascki e Janot reagem à crise na justiça. Dá para consertar? Uma provocação interessante. Salário de procurador de justiça sobe para 30 mil em Mato Grosso. Tem legitimidade nenhuma, mas a imprensa acaba repercutindo negativamente essa pauta. SDJ mantém a ação contra procurador acusado de fraudar eleições da Associação dos Promotores de São Paulo. Promotor é condenado por ter despesas pessoais pagas por prefeitura em Alagoas. A audiência na UAB vira confusão entre vereador e promotor. A situação do promotor público, Fábio Guedes, segue indefinida em Minas Gerais. Não parece que há alguma questão ali que envolve até a Polícia Federal. Eu printei isso aqui dessa forma porque eu recebi essa notícia hoje há sete horas e seis minutos no meu celular. Por isso eu trouxe assim. O Jornal Zero Hora do Rio Grande do Sul expõe. Deputados aprovam reajuste a servidores de judiciário, defensoria pública, ministério público, tribunal de contas e assembleia. Não tem nenhuma ilegalidade nem ilegitimidade nisso. Mas eu não recebi uma notificação de informação falando que a procuradora de São Paulo foi escolhida para ser a titular da Secretaria de Direitos Humanos. Só estou falando para vocês como é mais vendável a notícia, e notícia é um produto, quando é algo que, de certa forma, eu tento associar como se fosse uma notícia negativa. Talvez essa notícia não tenha muito destaque se for em Santa Catarina, que não está com uma crise tão acentuada. Mas no Rio Grande do Sul, onde a pauta passa por aumentar ICMS, greve em várias áreas, então, isso de aumento de reajuste, na verdade, pode parecer uma informação negativa. Mas olha como uma informação negativa de cortar na própria carne pode parecer uma solução para uma crise. Essa vem do Ministério Público Militar. Militares denunciados por venda de carteiras de habilitação são condenados. Então, cortar na própria carne continua sendo uma medida para estancar a crise, para propor uma agenda positiva, enfim. Já vou avançar aqui para o término, caso vocês tenham alguma questão para fazer intervenção. Mas eu ainda vou repassar com vocês algumas questões basilares de mídia trein, que eu tenho certeza que todos vocês já passaram por esse treinamento, mas são questões que nós precisamos revisitar. Por gentileza. A informação que 80% das crises nascem dentro da instituição é uma informação que tem algum caráter científico, é meramente empírica de observação. E o segundo questionamento que eu queria te fazer era, diante das dificuldades orçamentárias das instituições, de modo geral, principalmente a nossa no estado do Ceará, que já é difícil manter uma assessoria de comunicação, imagine ainda um gabinete de crise dentro dessa assessoria. Eu queria saber se existiria uma forma de você dar uma formatação diferente para aquela mesma ASCOM trabalhar essas diretrizes, sem você precisar ampliar muito, onerar muito essa assessoria de comunicação na instituição. Qual o seu nome? Plácido. Dr. Plácido, a boa notícia é que um comitê de gestão de crise não vai onerar. Ele vai, eu diria, que você consegue fazer com toda a sua equipe interna a custo zero. É claro que o que pode acontecer é você sobrecarregar, já que você disse que a comunicação já trabalha soberbada, enfim, porque um comitê de crise é feito com a cúpula. Então, você teria o chefe da comunicação, procurador geral, talvez sub, e mais uns três porta-vozes. Quando eu digo porta-vozes, não significa que são os que vão manifestar, no caso de acontecer alguma crise, mas que vão fazer um mapeamento do que tem de potencial de risco dentro do próprio órgão, dentro da própria instituição. E, a partir disso, juntos, essa equipe de cinco a sete, que vai envolver comunicação, gestão, enfim, vocês vão criar caminhos, um mapa de como vão ser as ações. Então, quando eu falo de criação do comitê de crise, eu não falo da contratação de uma agência para costurar isso. É claro que, se tiver orçamento, tem agências especializadas para isso. Um mídia-trene só para situações de crise também é bastante salutar. No entanto, quem não tem, nesse momento, orçamento para a criação de um comitê de prevenção de riscos e gestão de crises, consegue, sim, fazer, e, no fim, eu vou deixar os contatos, peço que me mande e-mail, que eu consiga orientá-lo nesse sentido, consegue fazer essa construção interna, porque, na verdade, o comitê de crise é invariavelmente interno. O que você pode ter é uma consultoria externa para essa formatação, até mesmo porque são informações privilegiadas, são informações confidenciais que não vão sair ali do seio. Então, você consegue fazer, sem previsão orçamentária, talvez com uma nova divisão da equipe, não sei, mas, na verdade, não envolve muito a equipe, porque trabalha no alto mesmo. Sobre o percentual de 80%, eu também faço questão de te mandar, só vou te pedir para me mandar um e-mail, são dados do João José Forne, que eu te disse que é o papa da crise, a partir de Brasília, é o principal nome que estuda crise no Brasil. É muito interessante essa coisa. Muito, muito. E lá eu te mostro todos os estudos aos quais ele recorreu. Quando eu falo de crise fora aqui, é porque as crises no Brasil, a gente trata muito de reputação de CPF, então, a gente passa aqui por muitas situações de escândalos. Só que, quando eu pego crises fora do país, são estudadas com crises que envolvem petrolíferas, grandes empresas, companhias aéreas, as empresas que têm os melhores manuais de crise são companhias aéreas. Então, esses dados são com base em pesquisas que ele desenvolveu cientificamente, porque são de estudo também, ele é professor, são de estudo de pós-graduação dele. Então, mesmo quando é crise de CPF, de 80% a 95% são crises que eu consigo entender que serão crises. Até mesmo porque, se eu fizer uma busca rápida dos últimos escândalos que estamparam os jornais como crises, nenhuma foi feita inconscientemente, nenhuma foi feita sem saber... Não vou nem apontar uma fé novamente, mas, assim, são todos cidadãos autônomos, emancipados, que sabem o que estão fazendo. Se eu digo CNPJ, impossível que uma grande empresa ou uma instituição ou um órgão também não tenha um grupo de cinco pessoas que estão atentas a isso. Só que prever crise é cortar na carne. Muitas vezes... Vou dar uma outra situação, que não é uma crise de imagem, mas que eu vi um dia desse, num tribunal recém-inaugurado, o prédio recém-inaugurado, uma rachadura. No Brasil, que é um país que chove bastante, mas, assim, qualquer infiltração faz com que desabe. Agora, pensa essa rachadura, uma infiltração desabar, na cabeça de um servidor, de um advogado, de um promotor. Não vai criar uma crise institucional, mas serão ali quatro semanas de notícias negativas, e isso acontece no Ministério Público, por exemplo. E a rachadura, ela é visível, se eu penso nessa questão. É claro que tem questões estruturais que são suscetíveis e não são a olho nu. Mas agora eu estou falando de uma questão óbvia, e talvez não tivesse ali um orçamento para poder fazer aquele repado imediatamente, mas, de algum lugar, vai ter de vir um dinheiro sob risco de que isso comprometa a imagem, comprometa vidas também, se eu pensar em uma questão mais fatalista. Evitar repercutir declarações, exceto em algumas situações. Imagino que, nesse momento, numa entrevista, mesmo que não seja em Brasília, seja inevitável que um bom entrevistador não pergunte para vocês qual a opinião sobre a declaração do ministro da Justiça, sobre o que ele tentou propor como forma de escolha do Procurador-Geral da República. Eu estava ouvindo hoje, às sete da manhã, eu esqueci o nome da procuradora de São Paulo que vai assumir a Flávia, que vai assumir a Secretaria de Direitos Humanos. Às sete e dez, ela estava em entrevista na CBN, uma entrevista muito boa, eu gostei muito do que eu vi, não faço uma análise ideológica, faço uma análise de entrevista, e o entrevistador, naturalmente, perguntou para ela o que a senhora achou da declaração do ministério, e ela, que é também, naturalmente, amiga do Alexandre, enfim. Então, nessas situações, gente, eu não estou falando também para jogar o amigo na fogueira, a situação não é essa, porque não é um embate pessoal, mas é muito nítido a instituição que você tem de defender. Então, era uma questão que... ela fez de uma forma bastante cordial a defesa dela, e ali seria inviável, eu não consigo imaginar ela falando que ela não tem o posicionamento sobre isso. E ela passa a ser colega, embora direitos humanos não tenham mais status de ministério, ela passa a ser colega do Alexandre, e não tem nenhum tom que não seja cordial nisso, porque ela discorda dele. Até mesmo porque ficou fácil, porque o presidente se posicionou rapidamente. Mas, se a sua opinião é divergente da opinião institucional, isso tem que ficar claro. Ah, isso aqui eu retirei de um guia de relacionamento com a imprensa, do Ministério Público de São Paulo. No fim, eu deixo meus contatos de novo, para facilitar, para vocês não precisarem buscar, me peçam que eu baixei todos e mando para vocês por e-mail. Esse guia é muito bacana, ele tem uma linguagem... O jornalismo, como a área jurídica, também tem seus jargões. Esse guia, ele é bem bacana, ele tem uma linguagem universal também, bastante ilustrado, e dá umas dicas de como, quando a sua opinião pessoal diverge da institucional, como se posicionar, o ideal é que não haja muita divergência sob risco de ficar insustentável. Mas, se eu penso em programas de rádio, sei lá, num sábado, que duram uma hora, vão te perguntar sobre novelas, sobre futebol, é claro que vai enaltecer de novo o Atlético Mineiro. Olha só, eu achei muito interessante essa análise também ontem na Folha de São Paulo, sob pressão, o Ministério de Temer apanha do microfone. sobre, diariamente, nós temos... Olha só, o governo tem menos de uma semana, e nós já podemos catalogar quase 20 declarações catastróficas de ministros muito importantes. E eu não estou falando do que a imprensa gosta de levantar, dos ministros envolvidos com a Lava Jato, nem estou falando deles, estou falando de ministros... É porque também não gosto de entrar nessa questão, mas estou falando de outro perfil de ministros, em torno dos quais todos nós temos muitas expectativas, mas eles têm posicionamentos no microfone desastrosos. E isso aqui eu estou mostrando na política para a gente ver como blindar isso para que não chegue ao Ministério Público. Papel e responsabilidade do porta-voz, vocês são porta-voz do Ministério Público. Tente começar frases da entrevista, quando eu estou falando de uma agenda positiva, eu vou dar uma informação, uma opinião, que é positiva para o Ministério Público. comece sempre o Ministério Público de São Paulo, do Ceará, de Goiás, do Distrito Federal e Territórios, enfim, tire da primeira pessoa e transfira isso para a terceira pessoa, que é a sua primeira pessoa, na verdade. Sua primeira pessoa é o Ministério Público. Já inicia, sim, esse POTV, construa frases curtas e com bastante efeito, que vai facilitar uma edição que vai dar um impacto bem interessante no resultado. em vez de dizer o Ministério Público já interpôs agravo de instrumento guerreando a decisão monocrática, uma sugestão do guia de relacionamento com a imprensa. O Ministério Público já recorreu da decisão do juiz. Se estiver na TV Justiça, fique à vontade. Agora, se estiver na Globo, na CBN, na Zero Hora, no Jornal Globo, seja onde for, é melhor eu buscar uma linguagem de fácil entendimento. em vez de, conforme previsto na Lei Federal 8072, diga conforme prevê a Lei dos Crimes Edondos, bem mais interessante. Número aqui no jornalismo é bem difícil. Sobre isso, nada a declarar, é uma situação difícil, eu não tenho mais tempo para a gente tratar aqui dessa questão, mas o que eu sugiro é que vocês, quando não puderem responder, não têm que mentir ou omitir, só falar por questões processuais ou por questões institucionais, eu não posso ainda, nesse momento, falar sobre isso. ponto. Ninguém vai te colocar a faca no pescoço e tirar uma informação dali se você falar sobre isso. O nada a declarar me parece muito, me lembra um algemado saindo de delegacia e o advogado criminalista dele ao lado, cobrindo os braços dele com paletó e diz nada a declarar. Não é o caso, a situação é que é só dizer, nesse momento, por questões institucionais, processuais, seja o que for, eu não posso ainda adiantar sobre isso. Foi elegante, que a gente conseguiu se posicionar. Dez medidas contra a corrupção, uma super pauta que vocês vão o tempo todo resgatar, por causa da pauta conturbada atualmente, pelo menos na minha avaliação, essa pauta ainda não foi repercutida a contento pela imprensa e ela não se extingue no protocolo, ela não se estanca no protocolo, é uma pauta que pode e deve ser repercutida resgatada o tempo todo, sugiro que façam isso nos seus estados, a fim de não deixar também essa pauta acabar, já que eu estou falando de relações, isso aqui volta para o legislativo. O Fórum Nacional de Comunicação e Justiça divulgou ontem os finalistas do Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça, Ministério Público, é uma premiação que vai acontecer em Belém no próximo mês, e o Ministério Público tem alguns projetos, e eu destaquei aqui um que eu acho bem interessante, o João Cidadão, todos conhecem o João Cidadão, sugiro que tentem com as equipes de vocês nos Ministérios Públicos também, como pensar em projetos inspirados no João Cidadão, que é um projeto, eu já vou avançar aqui, uma fanpage com um garoto, é um personagem, mas um garoto que cursa o terceiro ano do ensino médio, eu acho interessante que na apresentação diz, ele não é nem muito inteligente, mas também não é bobinho, ele é mediano, pensando em um perfil para atingir o que nós chamamos de evangelizadores das informações que nós damos, que é a fanpage de um personagem ligado ao Conselho Nacional do Ministério Público para compartilhar ideias, informações, opiniões de cidadania e várias outras questões. Esse projeto é um dos finalistas, eu conheci esse projeto ano passado em Belo Horizonte, no Fórum de Comunicação e Justiça também, fiquei encantado, já vou adiantar o meu voto aqui, é um projeto que eu espero ver vencedor, porque eu acho simples, um projeto também de orçamento baixíssimo, dá para fazer algo semelhante com o orçamento que você já tem com a sua equipe, as equipes de vocês vão querer me matar, porque a ideia é aumentando o trabalho sem outro orçamento, mas são projetos que você tiver, e geralmente tem, a fanpage de vocês, eu recortei ali alguns exemplos também a seguir, são muito bem feitas, então, tendo gente criativa é uma maneira também de não precisar de um outro orçamento para criar e difundir e consolidar a agenda positiva. É mais que importante, é indispensável mesmo. Se eu penso que hoje o meu público, ele não, até mesmo porque olha como o jornal está mudando, talvez, talvez o jornal não seja mais o principal veículo de informação nem dos próprios promotores, falando em promotores, se eu pensar no perfil de quem está entrando, enfim, as redes sociais, e redes sociais, gente, não é só besteira não, ao contrário, tem muito conteúdo interessante, quem decide o que vai ver nas redes sociais é o dono da rede social, então, se você segue conteúdo interessante, você vai receber conteúdo interessante, porque eu penso que num domingo, num sábado, sei lá, que você se depara com uma súmula, alguma outra informação, você tem a tendência ali, tomando seu vinho, seu chope na praia, seja onde for, a passar aquela informação, porque isso, na segunda-feira, você já vai ser atingido. Nas redes sociais, se eu olho exemplos do CNJ, por exemplo, no domingo, coloca uma foto legal com um trecho da música do Renato Russo, que remete a algum direito individual, por exemplo, é algo que faz com que aquela fanpage do órgão, da instituição, do seu Ministério Público, seja curtida e o seu conteúdo seja acompanhado. Então, eu não tenho dúvida de que isso vai ser mais repercutido por meio das redes. Eu estou aqui ilustrando com campanhas que alguns Ministérios Públicos, aqui tem de Santa Catarina, o da Bahia foi independente da data de ontem, mas já anunciou um casamento coletivo, que foi o Dia Nacional de Combate contra a Homofobia, Goiás, São Paulo. Se bem que essa de São Paulo é uma campanha interessante também contra a agressão em redes sociais. Eu achei bem interessante. Aqui tem o guia do CNJ sobre o uso de redes sociais. É algo que eu sugiro que vocês deem uma olhada até para as redes sociais pessoais de vocês. Tem umas sugestões até de horários, enfim, e me mandem e-mail também, que eu mando esse guia na íntegra para vocês. É um guia bem interessante. Alguém que eu considero a papisa da crise, que é a Olga Curado, que é minha inspiração em media treino também, tem aí umas dez... É um livro muito interessante que chama Viver Sem Crise, que tem umas dez lições para a gente se orientar para prevenir crise e para fazer uma boa gestão de crise. E termino aqui com o Paranaense, com o Leminski, que eu gosto muito também e não repara bem no que não digo, acho que isso diz bastante sobre o que a gente começou a falar no início. Bom, aqui ficam meus contatos. Eu agradeço novamente a oportunidade. Fico aberto se tiver alguma intervenção. Obrigado. Bom, eu quero agradecer em nome da Ação Nacional e do Conselho Nacional do Ministério Público a vinda do João Camargo Neto. E em tempos de crise, o João foi extremamente altruísta e veio a custo zero falar no Conselho Nacional do Ministério Público. deixou os afazeres dele em Goiânia e no país todo, que o João já é uma referência em media training e em gestão de crise, para vir nos dar, a brilhantar e dar uma luz em algumas ferramentas que nós podemos construir a partir dessa Ação Nacional. Então, já que o João Camargo nos permitiu, eu vou abrir a palavra aos colegas, caso queiram fazer algum tipo de comentário ou pergunta. só rapidamente, uma, aí já é uma cobrança que ficou no final da palestra de deixar o contato do e-mail. Está lá? Está, obrigado. A outra é só uma observação na questão do nada a declarar. Só para facilitar, o João já me encaminhou hoje pela manhã essa apresentação. Como nós temos o contato de todo mundo, se me permite, João, eu encaminho para todos, inclusive com o contato dele. Então, ele pode nos auxiliar daqui para frente no que nós precisarmos. E o restante, é só uma curiosidade histórica, talvez, que o Direção chamou até só aquela observação de nada a declarar. Nada a declarar. realmente ela é uma frase muito antipática. E, assim, hoje a gente não percebe muito isso, mas uma geração mais antiga comentava demais em termos de imprensa, porque ela foi muito repetida por Armando Falcão na época da ditadura. Então, tudo ele falava nada a declarar, nada a declarar. E eu me lembro, na época da abertura, quando alguém falava nada a declarar, a primeira coisa que a imprensa fazia era comparar com a figura do Armando Falcão. Comparava assim, se um político diz que nada tem a declarar, ele já fazia a associação da imagem, isso lembra e tal. É algo que ficou realmente muito estigmatizado. Qual o seu nome, de onde o senhor é? Perdão, Marcelo, Ministério Público Militar. Ok. Marcelo, eu até curtei também, porque eu não teria tempo para isso, mas tem uma forma muito didática que eu mostro de como não dar entrevista em TV, que é mostrando uma entrevista do Maluf. Eu até mostro, eu faço a pergunta antes em outros momentos e pergunto se vamos aprender pelo amor ou pela dor. Sou pela dor, mas aí é fácil, porque ninguém quer fazer como algumas ilustrações fazem, então é justamente isso, está vendo? Tem algumas expressões que elas são bastante carregadas e com mais tempo a gente consegue desenvolver isso, então coloco-me à disposição para retornar, doutor Carlos Vinicius, que dá para a gente explorar isso em outros momentos também, com outras propostas, enfim. E você falou de, qualificou com uma forma bastante adequada para o momento também, que chamou a expressão de antipática, é um momento que nós buscamos empatia, é claro que eu não preciso ter uma relação íntima com quem me entrevisto ou com quem eu me relaciono para construir essa relação, mas a empatia no momento é fundamental e qualquer expressão que me remeta a um personagem histórico negativo, histórico do momento, seja o que for, realmente pode comprometer a credibilidade que eu estou expondo o meu material. Mais alguém? Ah, pois não. João, meu nome é Carmelina, sou do Ministério Público do Piauí. Eu queria saber de você a questão do Facebook, o Ministério Público no Facebook. O que a gente sabe que hoje é uma ferramenta importantíssima de veículo de comunicação. Mas como gerenciar isso? Porque, a partir do momento que eu entro no Facebook, eu estou totalmente exposta a críticas, a comentários de toda a natureza, inclusive de próprios membros ou servidores, colaboradores da própria instituição. Como gerenciar isso? É difícil, mas, olha, eu acho isso muito interessante. Primeiro que uma das principais expressões que partem do Ministério Público é a transparência. só que, quanto mais transparência, mais teto de vidro também, naturalmente. Não sei se o CNMP tem, eu sei que o CNJ tem para os tribunais, não sei se o CNMP tem para os Ministérios Públicos um guia para o uso de redes sociais. não tem ainda, né? Então, algo que certamente deve estar sendo construído para poder, de certa forma, normatizar para que todos os ministérios, todos os estados tenham isso de uma forma padrão. O que eu tenho observado, vou te dar um exemplo, eu vejo que Goiás publica e tem uma repercussão negativa, cobrança, enfim, não apaga. É a postura que eu adotaria se eu fosse o chefe da comunicação ou se eu fosse o procurador geral de justiça. Eu não permitiria discurso de ódio, né? E sei que, às vezes, tem um limite aí difícil de avaliar, mas, por isso, a gente precisa de pessoas sensatas fazendo a comunicação também. Então, se for uma manifestação, uma reivindicação, uma exposição cordial, eu mantenho. Agora, se for um xingamento, chulo, discurso de ódio, aí eu apagaria. Mas, realmente, redes sociais vêm para dar esse conceito falsificado. de transparência, na verdade, porque eu não faço transparência por redes sociais, mas, se eu não faço uso das redes sociais, parece que eu não sou transparente. É interessante que, o tempo todo aqui, a gente pode notar alguns contrascensos que vêm da própria comunicação, né? Não tem como não ter. E, agora, é uma decisão, se até então não tem nada que normatize, é uma decisão da comunicação com a Procuradoria Geral de Justiça sobre que resposta, que tratamento dá para as manifestações. a minha é de manter tudo que não seja discurso de ódio. Até para mostrar a expressão da crítica, se for consultiva, dali pode sair alguma reivindicação de fato que seja produtiva, enfim. Ok, obrigado. Mais alguém? Eu queria só fazer uma... Claro. João, tudo bem? Rafael Simonetti, do Ministério Público de Goiás. Eu queria saber a sua opinião a respeito de uma situação muito peculiar. Eu faço parte do GAECO e a gente tem algumas situações em que, após a deflagração da operação, evidente que a imprensa busca informações e ela espera que o membro passe as informações, ou ainda que sejam informações mínimas, mas a respeito do que foi investigado, do objeto, enfim, quem foi preso. e a gente tem visto algumas críticas com relação a isso, não apenas com relação à exposição do próprio membro, mas também com relação à exposição dos investigados, porque às vezes a gente tem nem a denúncia, nem a formalização de um processo, foi apenas uma deflagração de uma operação. E sugere-se a criação de uma assessoria de imprensa onde haveria a figura de um assessor específico para representar o órgão no caso o Ministério Público e até mesmo o GAECO nessas situações. Como é que você vê isso, essa figura de uma pessoa específica para possibilitar a divulgação de informações nessas situações? Rafael, acredito que se ela for subordinada à estrutura de comunicação do Ministério Público, ok, não dá para eu pensar numa estrutura que tenha ações de comunicação que não rezem a cartilha do próprio Ministério Público. Ainda mais que você me diz que a ideia de ter uma própria estrutura já parte da hostilidade, da ambiguidade, na verdade, dessas informações. Porque, olha, o tempo todo, e é interessante que eu ainda observava em alguns estudos, como a imprensa, não que ela seja desonesta, mas também não cobre lealdade dela, porque ela te cobra privilégio na informação, só que você faz comunicação pública, então, em tese, você não poderia favorecer jornalista A ou B, e quando essa informação é dada com exclusividade para um outro jornalista, a imprensa te acusa de, perdão pelo verbo, vazar. Então, o tempo todo fica, mas é relacionamento também. Então, sugiro que você, que já tem, eu acompanho isso pela imprensa, invista na consolidação do relacionamento honesto com a imprensa, isso eu posso, isso eu não posso, tente sempre não priorizar veículo A ou B, jornalista A ou B, se conseguir ter a estrutura própria, maravilha, em contrário, use e abuse, acho que Ana Cristina, a Cristina, que são as jornalistas de lá, de toda a estrutura enxuta, mas bastante eficaz que elas oferecem, e reporte sempre a elas, mesmo quando o contato for feito diretamente com você, até para elas te ajudarem a monitorar, justamente porque, como a imprensa não tem domínio sequer da linguagem, vão sair erros creditados a você, erros textuais, creditados a você que podem gerar uma crítica ou outra, e isso não pode virar uma crise de desconfiança, porque isso não seria uma crise de imagem institucional, mas pode colocar em xeque a confiabilidade. Eu vou lhe aproveitar aqui. Claro, fique à vontade. Lá no Ministério Público, a gente teve uma situação, uma época, que uma promotora fez uma publicação pejorativa contra um político, e ela exercia a função eleitoral. Isso teve uma repercussão, o candidato se insurgiu e fez uma reclamação contra ela, e ela terminou ficando afastada da função. Eu queria ouvir de você esse limiar, a partir do momento em que se exerce um carro como de um promotor, a questão de ser um agente político, tem como eu separar uma opinião pessoal e uma opinião que eu vejo naquela pessoa, a instituição? Ainda mais em dois momentos. Um é quando a gente toma um vinho e outro é esse momento do qual a gente está longe de sair de esquizofrenia coletiva em função da pauta política. Embora isso talvez não seja tão recente, mas eu vejo que a gente está cada vez mais contaminado por isso. Vou te dar um exemplo. Lembra do juiz, o Cata Preta, porque publicou uma foto em uma manifestação em redes sociais, depois é dado como suspeito no julgamento de alguma ação. Só que um dia desses, uma juíza, eu dou mídia até no vitaliciamento também, aí uma juíza falava mas eu sou uma cidadã. Sim, a senhora é uma cidadã. Antes de tudo, a senhora é uma cidadã. Só que a cidadã produz consequências contra a juíza, a promotora, enfim. Então, eu, João, cidadão jornalista, eu tenho de repensar no mínimo duas vezes tudo o que eu penso, que eu falo, que eu escrevo, que eu publico. Vocês, talvez, dez vezes, vinte vezes, trinta vezes, ou seja, vocês têm de repensar sem limites, porque realmente, olha só, se numa entrevista já é difícil expor que isso é a minha opinião, para começar, que eu acho a opinião pessoal até vulgar, se não poeril. Opinião pessoal, opinião é opinião. Então, a minha opinião, ela é formada pela instituição na qual eu milito, onde eu congrego, enfim, e também pelas minhas convicções pessoais. Então, não adianta eu também me blindar muito de ir na minha opinião pessoal e fazer alguma afirmação que vai colocar a minha instituição em xeque. Então, acredito que, se é da sua vontade como promotora, procuradora, estar presente nas redes sociais, eu acho um barato. A gente reencontra amigos de infância, mantém relações de amizade, se informa bastante também pelo que viraliza nas redes sociais. Agora, a sua manifestação, ela é limitada, o que não é nem uma surpresa para os senhores, para as senhoras, que desde que assumiram suas funções, souberam que posicionamentos públicos na vida de vocês, anteriores às redes sociais, seriam, de fato, limitados. Não ser seados, mas limitados. João, por favor. Nós tivemos uma, fizemos uma observação, quando assumimos agora, em breve, em janeiro, que a Procuradoria não sabia se comunicar com os próprios membros da instituição. O membro não sabe o que é que a administração está fazendo. Aí, por isso que eu explorei muito a história da crítica que nasce de dentro da instituição. Às vezes, você morre de trabalhar, mas como aquele é um processo que vai render frutos daqui a quatro, cinco meses, como um trabalho de planejamento na instituição, o colega que está lá no interior não tem conhecimento do que a administração está fazendo. o primeiro pensamento que vem é se o pessoal não está fazendo nada, não faz nada. A nossa forma de comunicar era através de e-mail. E o que a gente vem notando, eu queria ouvir a sua opinião, é que as pessoas não estão mais lendo muito e-mail, talvez até pelo número de spam da sua caixa, se abre aqui o e-mail, já tem um bocado de coisa lá que não lhe interessa. E as redes sociais, como você bem falou aqui, elas têm algumas dificuldades. Por exemplo, você tem um grupo do Telegram que tem 200 membros da instituição que seria, digamos assim, de uma forma grosseira, um filé da comunicação, para eu jogar a informação ali dentro. Mas eu preciso pessoalizar a informação, eu preciso, eu, procurador-geral de Ux, passar a informação. Não sei também se isso é bom, porque a partir do momento que eu passo a informação, eu vou também ter que dar algumas explicações que pode ou fragilizar ou me dispor com alguém ou até gerar uma discussão interna dentro daquele grupo entre o PJ e os membros ou até em grupo de servidores. Mas nós não podemos desprezar isso aí. Eu queria saber se você tem uma ideia de como é que a gente pode, porque também não é aceito a jornalista entrar no grupo, o grupo é só de membros. Ela não pode estar no grupo. Então, como é que a gente faria essa comunicação de uma forma mais impessoal, que é outra coisa também que a gente vem rompendo, que lá na, todas as notícias vão lá, Plácio do Rio, Plácio do Rio, olha, impessoalize isso, não é Plácio do Rio, é a instituição do Ministério do Povo do Ceará. Que eu queria também ouvir sua opinião a respeito disso aí. É interessante isso, porque eu resgato todos os clichês possíveis para mostrar o poder da comunicação, que a mulher de César não basta ser honesta, tem de parecer honesta, quem não é visto não é lembrado, quem não se comunica se trumbica, enfim, como eu ouço, acho que as queixas que eu mais discuto são, trabalho tanto, dou minha vida, não vi meus filhos crescerem, para encontrar um colega que fala que não ficou sabendo o quê. realmente, se eu tenho como única ferramenta o e-mail, o e-mail não é usado por todo mundo, mesmo que é usado pela quantidade de e-mails, ele pode não ser a ferramenta mais eficaz. O WhatsApp já está esgotando, o WhatsApp que já foi também uma ferramenta bem interessante, eu vi que nessa última suspensão do WhatsApp, eu, entre eles, conheço algumas pessoas que ficaram feridas, na verdade, porque não durou os dois dias prometidos, porque foi um sossego, uma paz, é uma maneira interessante de informação, mas até eu, comunicador, tenho tentado me distanciar em alguns momentos, não só para poder produzir, mas para receber menos informação. Olha de novo que contrassenso, eu preciso receber menos informação, mas a informação que mais me interessa. Teria de fazer um diagnóstico mais aprofundado, dia desses, eu fiz um projeto de comunicação interna para uma instituição jurídica para envolver como fazer com que essa informação seja horizontal. Não era uma instituição de delegados, mas que envolvia até os delegados, que eu entendi ali que até os delegados precisariam ficar sabendo das ações que seriam propostas por aquele órgão, a fim de que todo mundo entendesse a importância, a eficiência, a transparência, a ética, o compromisso, enfim, daquele órgão. Vamos trocar ideia por e-mail, que eu posso te apresentar alguns projetos de comunicação interna, porque, olha, a ideia de ser impessoal é legal, mas não pode deixar de ser profissional. Então, eu entendo a jornalista não fazer parte de um grupo restrito de procuradores, mas ela vai receber demandas que só ela vai poder executar. Só que, também, você impessoaliza na sua comunicação interna, mas a imprensa não vai aceitar. A imprensa dá nome e sobrenome, e isso não tem nada de nocivo nisso. Você vai usar sempre o Ministério Público, mas a imprensa vai usar sempre o promotor, o procurador, porque a imprensa precisa de um CPF que assuma aquela informação. Então, tem muitas nuances e comunicação interna é algo fantástico. Quando eu estou falando de comunicação interna, não estou falando de comunicação para servidor, para colaborador, estou falando de comunicação entre os pares mesmo. Sem comunicação interna, a gente não horizontaliza nenhuma ação e a gente não consegue ter o retorno esperado e fica esse sentimento de frustração justamente pela falta de percepção de retorno. Vou fazer só uma perguntinha rápida aqui. Está certo. Bom dia a todos. Eu gostaria de saber o seguinte, estou instalando, aliás, já estou utilizando um sistema de comunicação com os membros, principalmente com os membros, que é o Falo e PJJ. Eu estava antes, era como o Dr. Plácido falou ali, mais utilização de e-mail. Nós estamos agora com o Falo e PJJ pelo WhatsApp. Mas me preocupa, conselheiro Leonardo, porque nem todo dia nós temos uma mensagem para encaminhar para os membros. Eu queria saber, assim, da sua opinião em relação, teria que a gente estipular um prazo semanalmente, já que nem diariamente nós temos o que informar os membros? Não reconheci pelo sotaque, vou chutar. Tocantins? Piauí. É porque o Tocantins tem um projeto interessante também que até concorre nesse prêmio que eu falei, que é de informações pelo WhatsApp. Qual que é o seu nome? Cleandro. Cleandro, interessante, porque a informação, ela precisa ter periodicidade. Só que eu não forjo de informação só porque eu tenho que dar periodicidade para o que eu informo. Tem como eu fazer, só que daí eu tenho que pensar no meio. O WhatsApp não seria o melhor canal para isso. Se eu penso numa intranet, num material de veiculação interna só para procuradores ou só para promotores, numa sexta-feira, de repente, eu consigo incluir até a agenda do cinema ou vai ter um show, de repente, algo que a associação do Ministério Público está fazendo, para não deixar de ter esse giro da informação para que a sua informação seja sempre sedutora. No momento, as comunicantes pelo e-mail e pelo WhatsApp. É. A questão é preocupação com a periodicidade para não ficar esquecido. quem aqui acompanha o Portal Migalhas, que eu acho que é uma referência de jornalismo jurídico, eles têm, não é o meu preferido, mas eu entendo a referência que é, eles são mais tradicionais. Eles lançaram agora, e olha que interessante, é o mais tradicional, de uma linguagem até talvez mais barroca, mas eles lançaram agora um informativo pelo WhatsApp. Pensei, vou me inscrever para testar, mas não sei se isso vai dar certo. Para mim, isso dá muito certo, porque daí, por exemplo, hoje é um dia que eu só vou esgotar meus e-mails no meio da tarde, porque eu estou aqui de manhã com vocês. Só que, quando eu saí daqui e vou ver o meu WhatsApp, eu já recebi ali o informativo do Migalhas por WhatsApp, com o que eles entendem também, porque é sempre um jornalista entendendo o que é que eu tenho que entender, mas é claro, as nossas relações são terceirizadas de recepção de informação, e aí eles enviam ali no meio da manhã esse boletim com as informações diário, todos os dias, de segunda a sexta, no mesmo horário. Isso é importante. A descontinuidade pode desfidelizar o leitor de sua informação. Tudo bem que é um público muito específico, mas, olha, o Ceará nos conta que, mesmo sendo um público que deveria, que tem obrigação funcional de se interessar por essa informação, não tem. Então, eu tenho de testar até esgotar todas as ferramentas. As mensagens, a atuação do Ministério Público, mesmo que a gente publica na página, já publica e encaminha pelo WhatsApp. Isso seria um canal e direita. Mas publica notícia a notícia como uma nova mensagem ou uma única no dia com todas? Não, cada notícia como uma mensagem. Eu acho muito. Eu acredito que fim do dia ou início da manhã, com a compilação do que você entende de principal, acredito que é mais eficaz que o seu receptor tem apenas uma mensagem sua por dia do que... Porque senão banaliza. Justamente pelo julgamento subjetivo do que a notícia. Você está impondo que isso é importante que você leia, só que você impõe que tudo é importante quando você manda mensagem com todas. Então, é melhor que haja uma edição diária para evitar, de certa forma, esse exagero e para ter mais empatia com o que você está expondo, porque senão banaliza. Ah, é mais uma mensagem sua. Ontem ele já me mandou uma que estava repercutindo uma matéria da Folha que eu já li na Folha. O que a gente publica na nossa página... Eu entendi. Matéria, não minha. Eu entendi. Eu entendi. O que eu estou... Quando eu digo você, eu digo o seu ministério público. Aí já é outro canal, é a assessoria de imprensa encaminhada. e tem um falo do PGJ que só mensagem minha a respeito de pai, algum interesse da classe, realmente. Tenta fazer isso uma vez por dia. Uma vez por dia, acredito que você vai ter... Uma vez por semana, acho que seria mais... Por semana. Por semana? Por semana. É questão de interesse da classe. Mas a agenda não muda muito de última hora? Não sei. Tenta uma vez por dia. Eu acredito que uma vez por dia você consegue fazer com que até a sua mensagem seja esperada. Temos uma indagação. Meu nome é Alexandre Frazão. Bom dia a todos. Sou promotor de justiça e chefe de gabinete lá do MPRN. Vou fazer só um comentário sobre o que os colegas estavam debatendo e depois uma pergunta que eu queria fazer ao senhor. Em relação, realmente, à comunicação interna, é um dilema muito grande hoje, principalmente no âmbito do ministério público, em que tem autoridades que têm ali a sua autonomia, sua independência, de forma marcada fortemente. E, realmente, isso às vezes gera alheamento. O membro acaba dizendo que vive aqui no meu mundo e não quer saber do que a chefia está fazendo lá em cima ou do que a instituição está fazendo. Então, isso também foi um tormento lá no Michelopoulos do Rio Grande do Norte. E, então, a gente apostou num pool de ferramentas que cercasse o membro de forma, não de forma forçada, mas que a notícia interna chegasse a ele de forma muito, de forma espontânea, de forma indolor, sem que ele seja obrigado a ler, mas, ao mesmo tempo, ele recebendo aquela informação rapidamente, de forma curta. Em relação ao colega do Piauí estava dizendo, lá nós encontramos uma das ferramentas desse pool foi a mensagem do PSGJ, que nós fazemos na sexta-feira. O PSGJ comenta as principais notícias da... Notícias não, principais da... Vídeo? Vídeo? Não, ele faz em WhatsApp. Ele faz... Nós temos ali... Mais texto. Isso, um texto curto, mas ele comenta ali o que foi o principal, o que aconteceu de principal na instituição, ali dá um toque mais pessoalizado, não é aquela notícia... Não é notícia fria. E, no final dela, acompanha aqui as notícias principais da semana. Ali estão aquelas notícias que... Outras notícias, fora do que ele comentou, que complementam aquela visão dele. Ali vai sexta-feira, os membros recebem lista de transmissão e tem dado um bom resultado. Outra forma que a gente encontrou, Doutor Plácido, foi através da... Para a gente, foi surpreendente. A tela de trabalho. A tela de trabalho foi fantástica. Nós conseguimos atingir todos os membros e servidores com informação objetiva. Geralmente, uma campanha, né? Uma campanha, um assunto ou uma resolução importante ou um evento importante, um curso importante. Aquilo que você quer atingir um membro e um servidor de forma muito direta e fácil. Ele abre ali a tela de trabalho, está ali, não perca isso, isso, isso. Atenção, resolução tal, tal, tal. E ali muita imagem, né? Para poder seduzir ali a informação. Entre outras ações para a comunicação interna. Isso realmente gerou muito bom resultado. Esse alheamento, a gente tem percebido de forma muito reduzida, né? Porque os membros acabam sendo... A informação está ali sempre do lado dele, às vezes sem ele perceber, né? Muitos não leem a mensagem do PJ, mas a tela de trabalho ele não tem como deixar de ver. Assim que abre. E isso a gente comanda lá da PJ. Tem também lista de transmissão por e-mail, por WhatsApp. Que é mais simpático que grupo, né? Isso. A gente manda ali só uma imagem, na verdade, não uma informação, mas uma imagem bacana ali durante o dia sobre uma ação que você quer, que todo mundo preste atenção. Não é mensagem de texto. Então, uma vez na semana, duas vezes, três vezes. Então, isso a gente vai cercando o membro, né? E a gente tem entendido como de forma bastante eficiente. Mas aí a pergunta. O senhor falou algumas vezes, olha, isso aqui é notícia negativa, mas não é crise ainda. Quando é que a gente começa a sentir a crise? Quais são os sinais dela? Primeiro, quero fazer um elogio. O Rio Grande do Norte é um lugar que eu admiro bastante, tanto do Judiciário quanto do Ministério Público, dessas questões de comunicação e justiça. Eu lembro que uma jornalista que revolucionou a comunicação no Judiciário no país foi a Julisca, que hoje faz a comunicação do Governo do Estado, mas ela foi ao Tribunal de Justiça. O ano passado, há dois anos, não estou certo. Eu fiz um evento na escola do Ministério Público também. Então, é muito interessante como vocês têm essa preocupação e como vocês escolhem resultados apostando na comunicação como uma ferramenta. Quando eu sei que uma informação negativa vai virar uma crise? Isso aí a gente teria de trabalhar caso a caso também. Eu prefiro voltar para a minha repetição do seu achar que não é crise, já é. Então, queria que o Leonardo não estivesse aqui, porque eu não gosto muito de falar do pai dele. Mas o pai dele se referia a outro tipo de crise. Domingo era ali, a rodada do campeonato era outra situação. mas, primeiro, não subestimando. Primeiro, não subestimando. Sempre que tem reajuste, sempre que tem lista, não precisa disso, mas estou lembrando aqui de duas situações infalíveis para a imprensa tentar tratar questões legítimas, legais, como ilegítimas, partem por aí. Então, ficar atento diante de todas as questões e não menosprezar nenhuma. Realmente, aí a gente volta ao pai dele, a gente não vai perder noite de sono com uma situação que pode não se transformar num bicho papão numa crise, até mesmo porque quem fez levantamento de crises mundo afora entendeu que 95% das crises foram mitigadas porque elas foram previstas. Então, se eu já estou minimamente preocupado com ela, que eu não perco o sono, mas estou ali de olho, é uma maneira de que eu vou cercar ela. De repente, você nem vai se dar conta de que está promovendo alguma ação para que ela não configure uma crise, porque hoje é a era do relacionamento. E relacionamento nem sempre nós temos, sejam relações interinstitucionais com a imprensa, seja o que for, nem sempre nós temos isso de planejamento. Muitas vezes, nós temos isso de próprio perfil, o que eu acho bastante interessante. Eu vejo hoje todo mundo entendendo que precisa ser imbuído desse perfil para relacionamento, para blindar a reputação, para estancar a crise. Então, é ficar atento, ficar, então, no alerta amarelo. Dormir no alerta amarelo, não no vermelho nem no verde, não menosprezar jamais. Entre menosprezar e superdimensionar, eu prefiro ser latino. Superdimensione, ainda mais que crise, você superdimensiona para dentro. Você chama, mais quatro, isso superdimensiona num grupo de cinco, isso não vai, não há risco. É porque, é interessante, como em umas três manifestações eu notei isso, mas se eu comunico, eu acabo expondo além do que eu deveria. Ok, aí também avalie caso a caso, mas numa situação de crise, eu não estou falando para você comunicar a crise, eu estou falando para você juntar quatro. estou falando isso, gente, na vulgaridade, na irresponsabilidade, até mesmo porque um comitê, e me manda e-mail que eu consigo municiar vocês com isso, tem ali quem que deve ser escolhido, como deve ser feito. Mas num grupo de cinco, num comitê de prevenção de riscos, eu consigo superdimensionar sem deixar vazar ou sem deixar superdimensionar no externo. Então, entre superdimensionar e menosprezar, superdimensione. Mas, de fato, nem tudo é crise. Quase nada é crise. Por favor. Bom, ontem à tarde e hoje, quando nós temos iniciados os grupos de trabalho, nós estamos criando algumas propostas de aprimoramento de relacionamento interinstitucional, o que, inevitavelmente, é comunicação, no final das contas. E nós vínhamos trabalhando em três eixos. O primeiro eixo seria a criação de ferramentas de auxílio, o segundo eixo, a capacitação, e o terceiro eixo me recorda as unidades de relacionamento interinstitucional dentro dos ministérios públicos. E, ontem, nós tivemos algumas ideias que já surgiram desses debates, e eu queria ouvir você sobre essas ideias. Primeiro, é possível treinar dentro do que a gente entende por media training? E, se isso é media training, treinar para relacionamento com outros poderes? É possível esse tipo de treinamento? Essa é uma primeira pergunta. Segundo, quando eu quero me relacionar com outros poderes, e ontem nós detectamos aqui que, talvez, uma das maiores crises existentes na comunicação é entre o Legislativo e o Ministério Público, surgiu a ideia de se fazer uma pesquisa, não uma pesquisa do que o MP ou do que o Ministério Público pensa, do Poder Legislativo ou dos outros poderes. Mas, ao contrário, pesquisar o que eles pensam da gente. Essa seria uma ferramenta eficiente para aprimorar o diálogo ou não, para construir um diálogo? E, por fim, a seu juízo, qual seria um tempo ideal de treinamento de um membro do Ministério Público para relacionamento com a imprensa e relacionamento com os outros poderes? Eu estou pensando na hipótese de, e ontem foi pensado isso aqui da construção de uma proposta, de uma sugestão saindo do Ministério Público para se fazer horas mínimas em curso de formação para media training e relacionamento internacional. O Carlos Vinícius me faz lembrar a entrevista coletiva que a Dilma deu no dia seguinte ao que o processo de impeachment passou na Câmara, que os jornalistas faziam três perguntas e elas respondiam as três assim, ah, não consigo nunca me lembrar, só lembro da última. E, ainda bem que eu não estou em uma entrevista coletiva, porque eu não tenho memória ou informação. Agora, o Presidente da República, no mínimo, precisa de assessoria para cumprir a memória que não tem, para cobrir a memória que não tem. O media training que iniciou a origem de media training, que é um nome muito ruim, porque, em uma tradução literal, é treinamento de mídia, surgiu para relacionamento com a imprensa. Eu faço, a partir disso, eu faço com técnicas, com ferramentas dos jornalismos online, de TV, de rádio, imagem, enfim, mas eu não faço mais media training para relacionamento com a imprensa, eu faço para relacionamento com formadores de opinião, que é exatamente com esses... E aí a comunicação vai chamar a hora de evangelizadores, hora de engajadores, que são os membros, os poderes que vocês precisam atingir, como se posicionar, quanto se posicionar. Então, o media training é sim possível para formadores de opinião além da imprensa, surgiu na imprensa, mas não é só para a imprensa, porque eu acho que a ideia partiu assim, se você sobrevive a uma situação de crise ao vivo na imprensa, numa situação agendada, programada num gabinete, você pode ter mais conforto. Então, a gente faz simulações catastróficas, imagina, tem simulação de crise que se faz fora do país, no meio de um golfo, para ver como seria ali se uma situação catastrófica de fato acontecesse. E, às vezes, você nem trabalha com petróleo, é só para saber a verossimilhança que você consegue dar para essa reação. Sobre a percepção que os demais poderes têm sobre vocês, acho muito interessante para vocês terem números para guiarem, mas vocês não precisam dessa pesquisa para as ações, porque vocês já sabem, talvez a pesquisa não te dê variações, sobre a percepção que tem de vocês. Por que que eu poderia, eu, do lado de fora, que faço comunicação e justiça, o que que eu posso, o que que eu acredito que os demais poderes têm de vocês? Ah, tem uma pesquisa bacana que eu não sei se eu incluí, não incluí, mas eu tenho um texto, eu te mando, que o autor, as considerações finais dele, como que os demais poderes se beneficiam da atuação do Ministério Público. Aí aponta assim, o executivo se beneficia com a atuação do Ministério Público porque em campanha eleitoral diz que não fez porque o Ministério Público não deixou. Então, eu achei assim, eu estou achando, mas o pesquisador não achou nada, o pesquisador pesquisou. Achei tão astuta essa conclusão e realmente vocês acabam sem querer em muitos momentos dando munição para o poder executivo, legislativo, seja o que for, para poder falar não fiz porque o doutor fulano, né, e aí amarra isso. Então, eu acredito que a pesquisa pode apontar, não sei se eles assumiriam medo, né, mas não sei entre vocês, a percepção aqui de fora que eu vejo é esse medo num primeiro momento, num segundo momento uma gratidão, porque daí não apliquei, porque aí transfere para vocês uma responsabilidade que vocês não têm. Então, eu acredito que uma percepção média sobre o que pensam de vocês, vocês têm. Vai te dar um norte mais científico, né, então acredito que isso é uma boa ação. E a terceira de tempo para poder treinar. Isso depende, porque aqui a gente está falando de porta-vozes iniciados que já fizeram, imagino que todo mundo que ingressa no Ministério Público passa por um primeiro treinamento de mídia. Não? Não, não, não é verdade. Muita gente vai ser inaugurada nesse treinamento. Acho que a ideia dessa ação nacional é justamente levar ao Ministério Público a importância dessa formação, dessa postura que o meio do Ministério Público passe a... Mas não é um prejuízo ninguém ter passado pelo seguinte... Não, não é prejuízo, acho que é um aperfeiçoamento. Sim, até mesmo porque a recomendação de mídia treina é de dois por ano. Então, mesmo quem já fez dez tem a recomendação do ideal, de fazer a cada semestre de fazer um, porque está tudo muito dinâmico. Imagino, blogs, o Nordeste principalmente, que tinha muitos blogs nos últimos anos, hoje já estão em decadência. Rádio, também no interior do país, que foi muito forte, agora vai passar para o novo fenômeno porque vai universalizar as bandas, então o rádio volta com tudo. Rádio que está um pouco hibernando, mas ainda... E outra coisa, as capitais estão redescobrindo o rádio porque você não dirige hoje sem ouvir rádio. Não precisa nem de chover para precisar do rádio para poder dirigir, não é? E não bastasse as informações, a agenda política ainda vai por muito tempo nos cobrar atenção. Tem uma provocação interessante também que quem não está confuso não está bem informado, não é? Então, o tempo todo é... Quando eu formei, há 13 anos, a gente dizia que nada mais velho do que pão e notícia de ontem. Hoje, 9 da manhã, nada mais velho do que notícia do Bom Dia Brasil. Hoje, 10 da noite, eu lembro que o Eduardo Cunha amava botar pautas polêmicas no fim das... No que ele entendia como fim da sessão, na segunda metade, nem o Jornal Nacional, que terminava 9 da noite, não conseguia cobrir. Era 10 da noite, estava passando o PL da terceirização, que é... Ou o Lula se manifestava numa pílula do PT na TV e o Cunha para combater, mudava a pauta e colocava alguma questão que ia combater o PT. Então, está tudo muito dinâmico. A recomendação continua de ser semestral. O tempo de formação, se eu pensar num media training perfeito de um porta-voz, seria de 8 horas por porta-voz. Sei que isso é inviável se eu pensar num grupo grande. Eu vou fazer nos próximos dias um para um grupo de 10, que eu fiz um cronograma com simulações, tal como eu faço, só que um pouco mais compacto, para atender 10 em 8 horas. Então, isso aí, doutor Carlos Vinicius, dá para adequar conforme a agenda do porta-voz, a agenda de vocês. Até 8 horas para um grupo ou individual. Menos que isso é uma oficina ou uma palestra tal como nós tivemos. Até mesmo porque o media training precisa ter simulações individuais, feedback individual. ninguém no media training recebe um feedback ao lado do colega, por mais experiente que seja, ou se for iniciante, a ideia não é essa. A simulação é individual e o feedback é individual. Então, depende. Acredito que numa média de 8 horas para um grupo de até 10. tá bom, obrigado, João. Poderia ainda, só, não está adiantado muita hora. Não, não, por favor, aí depois o Marcelo tem uma indagação para fazer e aí a gente não, não, por favor. É só, é bem uma indagação, mas eu queria colocar aqui uma crítica que vai tanto ao MP como também à imprensa aproveitar essa informalidade de conversar e algumas coisas também me chamaram a atenção ali na exposição. Ele falou, sempre começa como um ministério público. Mas acho que a gente tem que também diferenciar um pouco qual o ministério público. Eu falo, por exemplo, existe dois princípios que às vezes tem conflito entre nós, que é o da independência funcional e o outro que é da unidade institucional. Acho que quem fala pelo ministério público como um todo é o chefe desse ministério público. Certo? É, às vezes a gente vê algumas, alguns atritos porque o colega que está lá na comarca tal, ele dá uma entrevista, ah, o ministério público vai fazer isso, acho que ele deve falar o ministério público de tal local. Eu já tive algumas situações assim. O ministério público da Bahia vai fazer, aí o cara fala o ministério público militar vai fazer isso. Então, o ministério público da Bahia, inclusive que o colega do Rio vira e fala não tenho nada a ver com essa história. E assim, a gente nota também, aí eu passo, eu sei que isso é um problema interno, às vezes você tem que centralizar esse tipo de informação e muitas vezes o chefe da instituição não tem a mínima ideia do que está acontecendo naquele local, não tem nem como saber que tipo de investigação, então, mas também acho que falta um pouco, aí eu faço essa obsessão por parte da imprensa, por instituição, de procurar saber o que a instituição pensa. Porque na hora que você, a crise às vezes é gerada de fora para dentro. E o comitê desse não vai ter, ele vai e ouve, o colega e muitas vezes o dirigente da instituição fica sabendo daquilo pela imprensa. Saiu a declaração tal no jornal tal, certo? Falou isso e papapá e só depois que aquilo é publicado aparece o jornalista para procurar saber o que o procurador-geral vai fazer ou a Câmara, certo? o Conselho Superior, etc. Eu sei que isso é um problema interno, mas eu falo, isso também acho que falta um pouco, às vezes, sensibilidade de se ter em mente essa questão também da unidade institucional. Eu sei que é um conflito interno, mas está na lei. Uma coisa é a diretriz institucional, a outra é o colega lá com o processo dele. Certo? Ele tem a total independência, mas não ao ponto de, muitas vezes, por uma questão política, como você falou, eleição, lista, etc., faz-se uma, cria-se até uma crise para tentar motivar uma nomeação, uma indicação e nesse sentido, né? Então, talvez, até em face de um curso de mídia treino, a gente também tem um pouco dessa acessibilidade, porque é um produto e, obviamente, para a imprensa, quanto mais ela vender ou ela causar impacto com isso, vai ser melhor. mais a essa questão. Às vezes, eu fico um pouco preocupado quando eu falo o Ministério Público. Eu acho que tem que ser assim, acho que tem que dispensionalizar. O colega não pode chegar e falar eu, João de tal, vou processar fulano de tal, eu, José, vou pedir o arquivamento. Vai pedir ao Ministério Público, até porque pode acontecer que naquela época não esteja nem lá, esteja de férias, tenha sido promovido, etc. Mas a gente também tem que tomar um pouco de cuidado com o que ele fala como o Ministério Público. O Ministério Público de São Paulo, não estou dizendo do Estado, está no Ministério Público de São Paulo, entendemos que isso aqui é caso de denúncia, entendemos que é caso de arquivamento, etc. Mas não o Ministério Público militar, como, às vezes, a gente vê também por parte dos próprios colegas, às vezes, ele agride toda uma instituição. Esses políticos, a gente vê isso também, esses deputados, o Ministério tal não quer nos atenderem, às vezes, não é bem o Ministério tal, não é só o ministro, não é só o secretário, a diretriz nem é dele, é do presidente da República, ou de uma agência reguladora, e o colega também generaliza. É também uma forma que ele não respeita a instituição lá, e aí, às vezes, aquilo vai desembocar no... Ele fala, o Ministério Público não aceita negociar com o Ministério das Comunicações, como é que ele não aceita? Não é ele que vai negociar. É, qual é o caso? E, às vezes, ele agride toda uma instituição e isso dá repercussões muito sérias. Ele pode falar, o Ministério Público Militar no Estado de São Paulo entende que não tem que negociar nada com o pessoal do Ministério das Comunicações sobre essa questão, ponto. Mas não o Ministério Público Militar. Quem vai falar, o Ministério Público Militar vai falar, não, não vou negociar com os militares. Esse ponto tem que ser a chefia da instituição. e, às vezes, você vê, às vezes, uma frase também de um colega, acho que o Mídia Trale é muito importante nisso, porque, às vezes, ela agride toda uma instituição. Às vezes, não é o militar corrupto. Ele começa a falar de um jeito que dá a impressão que todos são corruptos, todos os policiais. A gente vê isso muito com polícia, toda polícia é bandida, toda polícia é assassina, etc., e tal. A gente vê, a PM é violenta. A PM toda é violenta? É. Se fosse toda ela violenta, não teria aquele quadro, estaria todo demitido. Mas a gente vê isso, tem uma preocupação de sentir a ação. Para cada questionamento que o senhor me fez, eu gerei novos dois sobre os quais eu nunca tinha pensado. Acho que, não à toa, por um tempo, nós dividimos a qualificação de quarto poder. Bom, é muito difícil trabalhar nessas situações uma regra que compreenda o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar, enfim, para ter uma ideia, eu tinha fechado minha apresentação quando eu me dei conta que tinha faltado o Ministério Público Militar. Falei, não pode. Aí, abri minha apresentação, falei, já sei como que eu vou fazer. Vou colocar aqui como que uma crise cortando a carne, enfim, pode gerar uma agenda positiva para poder compreender uma ação interessante que parte do Ministério Público Militar, já que era uma ação que eu tinha me inspirado. Mas, tudo que eu expus aqui rapidamente, e desculpa se foi maçante para alguns, mas, para mim, foi rápido porque não daria para fazer isso em pouco tempo, são regras. Eu gostaria de ir para cada regra. Imagina que a gente tem aqui infinitas exceções que eu gosto de trabalhar também quando eu tenho mais tempo. Mas, então, quando eu sugiro que fale, que transfira da primeira pessoa para o Ministério Público, o Ministério Público passe a ser a sua pessoa, é uma regra. Ainda bem que o senhor já foi desenvolvendo e colocando que são situações, não considero problemas seus internos, são problemas meus. Nessa manhã, problemas de vocês são meus também, assumo para mim, até mesmo para poder refletir e pensar como que isso pode desdobrar em ações para poder levar essa comunicação de uma forma que eu chamo de universal. mas é isso, eu expus uma regra a exceções, você ilustrou essas exceções de uma forma bastante coerente, acato todas, mas a ideia era essa, era só permear algumas regras. Eu entendi. Ok. Bem, antes de encerrar, professor, queria uma reflexão do senhor a respeito do Instituto que surgiu no século XX e é muito comum nos Estados Unidos, na Inglaterra, que é o chamado Trial by Media. É o poder de influência da imprensa nos julgamentos realizados pelo Poder Judiciário. Então, os debates que, em tese, deveriam ser estritamente no âmbito jurídico, técnico jurídico nos tribunais, pela participação da imprensa, ela acaba, direta ou indiretamente, influenciando os atores desse debate jurídico. Então, qual é a opinião a respeito desse cenário que acontece, que não é incomum nos Estados Unidos, na Inglaterra, e hoje nós estamos aí com a nova realidade da participação e sempre muito importante da imprensa, que a imprensa tem acompanhado de forma mais próxima as atividades do Poder Judiciário, as atividades da advocacia, as atividades do Ministério Público. Aponto, inclusive, tem um portal muito, que eu gosto bastante de acessar, que é o Jota, que ele, em alguns julgamentos do Supremo, ele transmite em tempo real no Twitter, as opiniões dos ministros ali em tempo real. Então, qual é a sua visão a respeito desse cenário, do chamado trial by media, ou seja, a imprensa influenciando, a partir das suas técnicas de transmissão de mensagem, os julgamentos que acontecem, ou a participação, a iniciativa do Ministério Público, da advocacia, do Poder Judiciário, e como isso pode, como o Ministério Público pode compreender essa realidade e como pode se aperfeiçoar. Porque a imprensa, de um lado, pode ser importante instrumento na atuação do Ministério Público, mas o outro pode não ser. Tudo depende da forma como é colocado. Então, eu queria lhe ouvir a respeito desse cenário. Obrigada. Golpe baixo. Acho que se a gente tivesse conversado sobre as minhas pesquisas acadêmicas, você não teria feito uma pergunta tão afim com o que eu estudo. Eu sou especialista em planejamento de comunicação em gestão de crise de imagem e o meu trabalho final foi sobre a TV Justiça e é claro que eu não sou defensor do fechamento da TV Justiça, mas sou bastante crítico em relação à TV Justiça e não tem a ver com a ação penal 470 no começo daí. Fundação de Atulio Vargas tem uns dados muito interessantes de como mudou a cabeça do ministro do STF a partir da criação da TV Justiça. Da noite para o dia, as decisões que eram, tinham uma margem de 70% de unanimidade, passaram para 25% a partir da criação da TV Justiça. E olha que eu sei que a TV Justiça, infelizmente, não tem audiência suficiente para influenciar. Mas a TV Justiça gera conteúdo. A Globo News, quando entra às quartas e quintas-feiras do STF, do Supremo Tribunal Federal, retransmitindo alguma sessão, não é a equipe da Globo News. Ela recebe um sinal da TV Justiça e gera e retransmite esse sinal, tal como acontece na TV Senado. A Globo não estava transmitindo no Senado ou na Câmara imagens com a equipe da Globo ali. era uma imagem gerada, não estou falando da entrada do repórter, estou falando das imagens do plenário. É uma imagem gerada pelas TVs Câmara e Senado, tal como acontece na TV Justiça, que a Globo gera. E daí, se for para a gente falar de audiência, nós vamos nos perder dos números. Bom, esse número da Fundação Getúlio Vargas, e te passo essa pesquisa que eu acho bastante interessante, já valia do que eu penso. quase 80% de decisões unânimes anterior à TV Justiça. A partir da TV Justiça, é claro que depois da média e longo prazo mudou o perfil de composição, mas eu estou falando de mudança imediata. A partir da TV Justiça, da criação da TV Justiça, cerca de 25% das decisões são por unanimidade. E aí, lembra como foi a criação da TV Justiça? O Fernando Henrique viajou, pediu para o Marco Marcial viajar, pediu para os presidentes da Câmara e do Senado viajarem, para o presidente do STF assumir a presidência da República e sancionar o próprio projeto de lei. Não tem nenhum problema nisso, mas aí já aparece alguma... E alguns ministros até já recuaram sobre o que pensam sobre a TV Justiça. Eu já transitei algumas vezes. Nesse momento, eu estou bastante crítico. É claro que em nenhum momento penso que a TV Justiça não deve existir. Mas eu lembro que, um dia desse, eu acho que era o Levandó... Não, Carmen Lúcia, numa entrevista à TV Brasil, ela disse que ela estava se seroneando uma ministra da Suprema Corte alemã e era uma quarta, uma quinta, um dia de sessão, convidou a ministra para poder acompanhar a sessão no plenário. A ministra falou assim, eu não, aqui vocês televisionam as sessões. Eu notei um levantamento de quantas sessões, de quantas cortes, de quantas cortes mundo afora, tem TV Justiça, mas eu acredito que nem 20. então eu não sou favorável do tempo real no judiciário, da cobertura em tempo real no judiciário. É claro que sou a favor da imprensa livre, da cobertura do jornalismo jurídico, enfim. Agora, tem uma outra questão que eu tenho uma pesquisa, o meu mestrado é em Justiça Administrativa na linha de pesquisa ética, mídia e judiciário. E sou obrigado, obrigado porque é perigoso estudar, pesquisar, a influência da opinião pública na tomada de decisão do judiciário. Eu ainda não tenho opinião conclusiva a respeito disso, mas te adianto que é fonte da minha pesquisa, minha pesquisa parte disso. Como opinião pública, mas, olha, sem nenhuma crítica, sem nenhuma crítica, mas se eu observar os passos mais mediáticos, mediáticos não de origem, mas de repercussão mediática do juiz Moro, ele teve com ele a opinião pública, ele teve Brasília tomada, ele teve a Paulista tomada por populares porque o judiciário conseguiu pautar a opinião pública. Se o judiciário que é impopular, o judiciário é impopular e tem que ser, o judiciário não é legislativo, o legislativo que faz o gol conforme a encomenda, o judiciário que é impopular conseguiu ter essa adesão da opinião pública tal como nós assistimos nas ruas, nas capas de jornais, enfim, o contrário acredito também ser possível. A opinião pública pode representar uma certa pressão em torno do que pensa o julgador. Só para encerrar também, num jantar com o Fux, tem uma amiga que escreveu um livro com ele sobre tributário e a gente saiu para jantar e eu fiz essa pergunta sobre como que ele se preparava para a repercussão da opinião pública diante dos relatórios dos votos dele. Ele falou, olha, eu não vou mudar o meu voto em função disso e aceitei o que ele me disse, obviamente, mas eu reúno toda a equipe de comunicação do STF para me preparar. Porque o que eu acompanho de repercussão esquizofrênica da opinião pública? No mínimo, multidão acampando em casa de filho de ministro, o que eu, particularmente, considero um absurdo. Mas isso acontece a partir da triangulação opinião pública, justiça, vou colocar justiça para envolver advocacia, ministério público, enfim, da triangulação opinião pública, justiça e opinião pública. Eu estou triangulando, significa que eu estou fazendo isso retroalimentar. Então, eu acredito que são relações que uma tem consequência na outra, mesmo justiça sendo impopular e mantendo a impopularidade, eventualmente, eu observo que a justiça se vale até da opinião pública para poder dar sequência à sua pauta. Difícil usar eufemismo para expor isso. Mas, doutor João, o Conselho Nacional do Ministério Público agradece enormemente a sua participação. Tenho absoluta certeza que as reflexões e as orientações trazidas aqui para os diversos representantes do Ministério Público do país foram e são de suma importância e, certamente, irão compor as conclusões dos grupos de trabalho dessa perspectiva de aperfeiçoar a relação interstitucional do Ministério Público com os demais poderes do Estado. Nós agradecemos a presença de todos e daremos sequência à fase seguinte, que é a reunião dos grupos de trabalho. Muito obrigado a todos. Felicidades. Doutor, só me permita fazer meu agradecimento novamente. Me perdoe. Imagina, é só porque eu quero novamente me colocar à disposição de vocês, seja por contato, por telefone, e-mail, enfim, ou presencial, caso queiram. Como eu disse para vocês, eu ainda estou na linha de... na fase de pesquisa do meu trabalho e tenho, e sempre que eu posso, ofereço essa interlocução para a advocacia, Ministério Público e o Judiciário, até mesmo porque, para mim, é bastante interessante pelas questões acadêmicas, pelas questões de pesquisa, até mesmo porque a minha única formação é em jornalismo. Então, Justiça, Judiciário, Direito Jurídico, para mim, são novidades dos últimos 10 anos que me retroalimentam muito. Então, estou à disposição de vocês para trocar ideias sobre qualquer projeto. Se quiserem fazer, sei lá, de repente, um evento nas escolas do Ministério Público, do Ministério Público, seja onde for, por meio do próprio CNMP, estou à disposição de vocês. Eu busco essa universalização da linguagem, o que é muito difícil, mas, ano passado, eu estive, acho que, de Fortaleza a Porto Alegre, conversando com promotores, juízes e advogados e jornalistas, enfim. Então, isso me dá uma visão. Eu brinco que Goiânia é onde eu moro, mas é onde eu menos vou, até mesmo porque chegam muitas contas, porque eu estou, eu estudo entre Porto Alegre e Niterói, fico mais tempo em Brasília e em São Paulo e ainda nesses eventos do Nordeste até o Sul, e eu gosto muito de falar sobre isso, até mesmo porque os meus amigos promotores não me aguentam, porque fora desses eventos eu quero ainda continuar falando, meus amigos advogados não me aguentam, meus amigos juízes não me aguentam e, óbvio, que os meus amigos leigos me evitam, porque eu acabo ficando monotemático, mas estou à disposição de vocês. Obrigado. do ponto que paramos ontem. ontem, vocês não acreditaram em mim que nós ficaríamos até as 11 horas, mas nós ficamos, nós ficamos compilando todas aquelas ideias que foram discutidas aqui. então, eu tenho primeiro um aviso e uma proposta. O aviso é o seguinte, ontem foi perguntado a respeito de o que eu estou falando aqui, não está gravando não, né? E eu falei que ontem não estava. Hoje, está, porque teve a palestra, então a gente está levando, né? E aqui é a conclusão dos trabalhos. Então, o primeiro aviso para vocês é que hoje nós estamos gravando, né? A segunda questão é a seguinte, nós temos uma programação prevista para encerrar às 18 horas. Queria fazer uma proposta pela quantidade de voos e tudo, para a gente tentar adiantar essa nossa programação. é... Alô? Alô? Enfim, é... Tentar adiantar são 11 e... 37? Se a gente chega até uma hora, eu acredito que a gente acaba agora pela manhã. E aí a gente já sai para um almoço comemorativo. Ok? Podemos assim? Então, para que isso seja feito, nós seremos mais democráticos que ontem, né? eu vou mostrar para vocês o que vocês decidiram ontem e a gente aqui aprova ou reforma? Ok? Não é questão de ordem. Pois não. Almoço comemorativo, então, é boca livre. É... Exatamente. 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 O Ministério Público Militar, o Ministério Público Militar, possui, possui uma sede espetacular com um restaurante muito bom e somos todos convidados do doutor Marcelo, né? Que custeará o nosso almoço. Posso pôr em votação? Então... Então... É... Mas não se preocupe, chumbo trocado não dói. Então, vamos só. O nome do projeto, Ministério Público, Sociedade e os Poderes do Estado. A construção de uma agenda positiva. Enfim. Então, fazendo aqui um breve retorno à nossa metodologia, a nossa metodologia prevê que após as discussões, as apresentações, tanto de ontem, da mesa de ontem, da mesa de abertura. Com a apresentação hoje, que eu acredito que foi muito rica para todos nós, do professor João Camargo Neto, nós dividimos o nosso trabalho em três eixos. E ontem nós aprovamos esses eixos, que foram eixo 1, ferramentas de apoio ao relacionamento interinstitucional, eixo 2, capacitação em relacionamento interinstitucional, e eixo 3, unidades de relacionamento interinstitucional nos ministérios públicos. Então, o nosso trabalho aqui, em continuidade ao de ontem, ontem nós começamos a discussão desses temas, levamos até, eu deixei até, a gente atravessar, acabamos ontem quase oito horas, mas foi rico também porque tivemos muito material para já preparar esse resumo que eu acho que vai adiantar o nosso trabalho. Então, tivemos discussões, vamos complementar essas discussões, porque esse é um projeto que nós vamos considerar uma ação nacional e replicaremos. ao final, aprovado esse projeto, eu vou submeter também aqui a essa plenária o acordo de resultados, que basicamente é o seguinte, nós aqui reunidos nos comprometemos a executar o que construímos. Não estou trazendo aqui nada da minha cabeça. Tudo que eu estou colocando aqui foi o que eu entendi das nossas discussões. por isso que agora é o momento da gente ratificar ou retificar. Ok? Mas, ficou claro? Beleza, então. Então, nós aprovamos o nome da ação. O objetivo geral, nós aprovamos ontem também, aprimorar e fortalecer o relacionamento do Ministério Público com a sociedade e as instituições. Aprovamos a descrição para o eixo 1, desenvolver mecanismo de identificação, análise e diagnóstico dos desafios e para o aperfeiçoamento do relacionamento interinstitucional. Alguma dúvida com relação a esse texto? Podemos seguir? Ok. Vamos seguir. Então, estou considerando aprovados os itens já mencionados. Precisamos agora fazer a construção do texto do eixo 2, capacitação em relacionamento interinstitucional. Qual é o objetivo específico do texto 2? Eu vou já fazer aqui a digitação, vou virar secretário, digitador, quer vir me ajudar? Então, pronto, pronto. Não, mas ela ganhou ontem um brinde para ser, tem que justificar o brinde. Vamos lá. excelente. É a nossa relatora. Então, a nossa tarefa agora, construir o objetivo específico do eixo 2. Alguma sugestão, doutor Carlos Vinicius? Pode até nos sugerir. qualificar? Qualificar? capacitar os públicos internos e externos das relações interinstitucionais do Ministério Público brasileiro. Capacitar os públicos internos e externos. interno e externo. Interno e externo. Nas boas práticas nas boas práticas do relacionamento interinstitucional. Posso sugerir uma coisa? Capacitar os públicos internos e externos. Vamos inserir aí o Ministério Público brasileiro? Claro. Vou pedir só um detalhe. Já que está sendo gravado, as intervenções serão melhores se feitas no... Capacitar os membros do Ministério Público brasileiro e o público externo. Ok. Eu posso acrescentar? Não, não, não. Só um detalhe. Vamos só colocar aqui. Eu vou organizar a palavra hoje, ok? Primeiro, pedir desculpa que eu não participei ontem, não sei o que eu falar hoje. Não for pausível, por favor, me corrijam. Só um detalhe antes. Registro a presença aqui do secretário-geral do Conselho Nacional do Ministério Público, doutor Bleu e Assino Dallou, que podia estar sentado aqui contribuindo também para enxergar. Minha preocupação é que as decisões de hoje possam ser cumpridas. Eu fico preocupado se a gente tem condição de capacitar o público externo. Eu fico, assim, meu medo é que a gente não tenha como cumprir essa logística. Porque imagina, o público externo da imprensa... Zé, essa discussão teve palco ontem. Desculpa, então. Então, desculpe. é porque ela teve uma... Eu já te explico. Ela teve um foco bastante específico, que é capacitar a imprensa mesmo, oferecer... Nós oferecemos um curso ou um módulo para explicar para a imprensa como tratar com o Ministério Público e o que é o Ministério Público. A imprensa... Houve um diagnóstico que a imprensa mal conhece ou pouco conhece o Ministério Público. Quando a gente chegar na atividade específica, já está lá dizendo isso. É um desafio. realmente é um desafio. Se a gente não consegue capacitar todos os nossos membros, que já é difícil, eu fico preocupado na situação de crise. O nosso objetivo realmente não é capacitar a imprensa inteira. Não, primeiro os nossos membros. Primeiro os nossos membros, claro. Se a gente já tem dificuldade disso, então, se a gente colocar um objetivo desse, me preocupa, entendeu? Mas, se já foi discutido, eu retiro aqui a minha... Me permite? Sim. Eu acho que, nesse aspecto, inclusive, eu também não peço desculpas para os outros não poderiam participar, mas talvez fique... Até porque esse documento vai circular, talvez fique melhor, em vez de capacitar, a gente voltar àquela expressão anterior, qualificar. Porque a gente já está partindo do pressuposto que são profissionais, mas são profissionais que desconhecem a nossa atividade, né? Porque capacitar realmente para dar a impressão que você está querendo... Qualificar. Ele já tem o conhecimento dele como profissional da imprensa, como economista, administrador, etc., mas ele vai ter esse plus, né? Essa qualificação no relacionamento conosco. Ô, Marcelo, então talvez a gente deixe capacitar para os membros e qualificar para o público externo. Porque aí a gente pode, primeiro, priorizar um capacitar e depois... Ok. Desculpe, de novo, eu tenho... Então, com a construção... Foi discutido, mas... Então... Isso. Então, vamos mudar só o início ali, ao invés de capacitar, qualificar. Capacitar o público... Opa! Capacitamos o interno e qualificamos o externo. Opa! Não, não, perfeito. Então, já está lá. Então, só... Depois. Só para... Só para... Para colocar aqui em aprovação o... O eixo 12. Mais um? Em vez de qualificar, não seria otimizar o entendimento do público externo quanto ao Ministério Público? Talvez não fosse melhor? Mas isso é qualificar. É? É. Fica mais sintético. Eu prefiro... Doutor, eu queria só dar uma explicação rapidinho. Sobre essa situação que o senhor colocou aqui. Ano retrasado, houve um congresso do Ministério Público em Natal, no Rio Grande do Norte, que eram 20 anos do Ministério Público, em busca de uma identidade, uma nova identidade. Quer dizer, depois de 20 anos, a gente já está em busca de uma identidade. A ideia era exatamente nós termos aqui um referencial teórico para criar uma doutrina do Ministério Público em vários aspectos, inclusive de relacionamento interdisciplinar. E abrir o Ministério Público nas suas escolas de formação para o público externo também ter contato com ela. E isso foi o que foi discutido ontem, assim, que seria muito importante. A experiência que nós tivemos é assim, já houve um curso, no nosso caso, há um curso de gestão pública, onde vereadores participaram e o resultado foi excelente, porque eles saíram replicando a doutrina do Ministério Público, replicando a prática do Ministério Público nas ações dele, o que é uma coisa muito interessante. Ótimo. Eu vou ser bem mal educado hoje. Vou cortando mesmo, para que a gente possa avançar. Então, em votação, essa redação, capacitar os membros e servidores do Ministério Público brasileiro e qualificar o público externo nas boas práticas do relacionamento interinstitucional. Atende o objetivo? Alguém tem uma contribuição, quer mudar? Teria. Não sei se contribuição, uma intervenção. Eu acho que vocês retirariam hoje qualificar membros, e não hoje, hoje parece que você tem que qualificar a todos, membros e servidores, que aí você vai qualificar o que for possível. Ok. Então, qualificar membros e servidores. Então, aprovado como fazemos sempre. Quem concorda permanece como está, aprovado. Só gostaria de fazer um adendo aqui, um encontro que o colega ponderou, é que justamente em razão do que o doutor Fábio Stika disse aqui ontem, existem alguns membros até inclusive que são refratários a esse relacionamento. Então, acho que a capacitação de todos realmente não seria possível. O terceiro eixo, Unidades de Relacionamento Interinstitucional nos Ministérios Públicos, vem de conta só aqueles que ontem não estavam aqui conosco na discussão, a ideia de dotar todas as nossas unidades do Ministério Público de um modelo de assessoria em relacionamento institucional. Ok? Então, como nós construiríamos a redação do eixo 3? Eu só queria pedir uma coisa. tem Ministério Público que é muito pequeno em número de membros e nós temos muitos cargos na administração, você tira ali a atividade de fim. Eu só queria que a redação, só para propor e a gente pensar, ela não precisaria necessariamente ter uma unidade autônoma que tratasse disso. Essa unidade, ela poderia estar abarcada em unidade já existente. No caso, uma secretaria geral, o subinstitucional, no caso de Pernambuco, que falou ontem aqui, ou no gabinete de assessoramento institucional. Era só essa contribuição que eu queria dar. Eu, pessoalmente, sou favorável pela unidade autônoma. Inclusive, entendo que o quanto mais autônoma, melhor. Agora, nós estamos falando aqui das nossas convergências. O que for diferente, a gente trata diferente. Nós não podemos colocar realmente esse ônus às unidades. Então, a gente tem que ter essa preocupação, sim, mas sempre lembrando que isso aqui, esse acordo de registrados, serve quase que como uma recomendação, como alguma coisa. nada aqui é impositivo. Não fez isso, não quer dizer que a corrigedoria vai vir em cima e dizer, olha, mas se fizer a ação nacional, assinaram acordos de resultados e não vão... Eu acho isso, acho importante. Será que poderia interferir de novo? Mas claro, sempre. Eu tinha um compromisso no STJ, eu tinha que cumprir. Eu vi, eu vi como representante do Procurador-Geral, e tinha a agenda dele que eu tinha que cumprir. Mas quero dizer que gostei muito. Mas aqui, eu acho que, por que não se coloca preferencialmente, porque aí você, a corrigedoria não pode te pegar mesmo. Agora, sem o preferencialmente, pode-se entender que isso é ato regra e que vai nos obrigar plenamente. Eu só quero aqui endossar o que o colega do Granote falou, porque aí nós estamos começando a lidar com uma série de particularidades. Nós temos MP com 2 mil membros, temos MP menos, MP especializados, talvez a gente dá uma certa liberdade, botar como uma norma, uma recomendação, uma norma programática, essa questão do inter-institucional, mas também preservar a autonomia, a extrativa e a realidade de cada ramo, que poderá fazê-lo, se tiver disponibilidade de recursos humanos e financeiros, vai, se não, não. A unidade. A unidade. Então, vamos lá. Proposta de redação. Ela está pronta. É dotar cada unidade do Ministério Brasileiro de uma função ou de cargo, ou de modelo de relacionamento inter-institucional. Dotar. Dotar. O Ministério Público Brasileiro. O Ministério Público Brasileiro. Não, é dotar cada Ministério Público, os Ministérios. Os Ministérios, é. Os Ministérios. Os Ministérios Públicos. Apaga o Brasileiro aí. Dotar os Ministérios Públicos de... É o problema da estrutura. Pode ser a estrutura. Pode ser a estrutura? Porque ela vai numa função. Estrutura fala tudo, é. Estrutura. A estrutura, ela acaba o problema. A estrutura pode ser tanto função quanto pode ser uma unidade. Excelente, então. Excelente. A estrutura acaba o problema. É importante a gente observar aqui que os senhores estão criando obrigações para os senhores mesmo. Então, o momento de encontrar o formato adequado é agora. É agora. Então, se a estrutura atende... Será que no lugar de estrutura não seria mais adequado ou mais fácil do Ministério Público? Estou falando pelo mesmo Ministério Público de dotar os Ministérios Públicos de mecanismos. E você, de acordo com a sua realidade lá, você... E se a gente for prolixo? de mecanismos e estruturas de... Piorou? Piora. Menos? Então, nós temos duas propostas de redação. É dotar de estrutura e dotar de mecanismos. Eu acho que agora a gente precisa fazer uma votação mais devagar. Quem vai pela estrutura se manifeste? a estrutura. Sete aqui. Oito, nove, dez, onze, doze, treze... Eu acho que a maioria. Acho que a maioria. Tá? Então, vamos para a estrutura. Estrutura de relacionamento interinstitucional. Ok? Aprovado? Pois não? Claro, claro. Eu só estou assistindo até agora. Mas eu gostaria só de concitar os colegas a respeito de uma questão que não é principiológica, mas é institucional. A maior briga da criação e da instituição do Conselho Nacional do Ministério Público é para a gente preservar o caráter nacional do Ministério Público. Então, dotar os Ministérios Públicos dá a impressão que nós temos vários Ministérios Públicos. A minha contribuição, talvez, até para fins críticos seria dotar o Ministério Público brasileiro de uma estrutura de relacionamento institucional. É igual ficou em cima, né? É, igual ficou em cima. Não, mas na verdade é o seguinte, a briga no caráter nacional é o caráter do Ministério Público brasileiro. E tem uma discussão aqui, aqueles que estão discutindo, a respeito de a possibilidade de fazer remoções de outros estados, outros ramos. O fundamental, o fundamento deles é o caráter nacional do Ministério Público. Excelente. Então, nós temos aqui a proposta de dotar o Ministério Público brasileiro. E se nós fizesse o seguinte, dotar as unidades do Ministério Público brasileiro? Dotar cada unidade. Cada unidade do Ministério Público brasileiro? Dotar cada unidade. Cada unidade do Ministério Público brasileiro? Não, não, não. Não, não, não. É, então. Gente, eu, para embarcar as duas propostas, eu faria só o seguinte, talvez seja dotar o Ministério Público. Ponto. Você tratou de todo Ministério Público sem dizer que é um só o brasileiro e nem se reduzir a unidade, ou sim, diluir a unidade. Talvez dotar o Ministério Público. Pode entender que é uma... Qual? É o Ministério Público? Não, vai embarcar tudo. Então, nós temos, nós temos três propostas. Agora, permanece como está. A segunda, dotar as unidades do Ministério Público Brasileiro e a terceira, dotar o Ministério Público Brasileiro. Quem é... Hein? Duas, é? São duas. É. A intervenção que o Ministério é muito importante dizer que, em verdade, essa categoria, esse termo Ministério Público Brasileiro, é um termo que é sempre utilizado de todas as ações nacionais dentro do planejamento estratégico. Nós utilizamos essa terminologia. Eu confesso que eu prefiro dotar as unidades do Ministério Público Brasileiro. Eu prefiro dotar as unidades do Ministério Público Brasileiro de uma estrutura. Agora, então vamos... Assim, em verdade, todas as expressões dizem a mesma coisa. Isso. 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 Então vamos lá. Para a votação, quem é por manter como está, dotar os Ministérios Públicos de uma estrutura para o relacionamento institucional se manifeste? Um. Agora... Eu também. Dois. Ok. Até porque eu acho que dotar as unidades... Cada promotoria também é uma unidade, então cada promotoria vai ter uma estrutura. Uma promotoria é uma unidade do Ministério Público. A promotoria com um só promotor, lá daquela cidade bem pequenininha de 10 mil habitantes, ela é uma unidade do Ministério Público. Sim. E a segunda, quem vota pela segunda é dotar as unidades do Ministério Público Brasileiro, que são as duas que se apresentam. A primeira teve dois votos. Não tem uma terceira que é a do consenso? É só o Ministério Público Brasileiro. A proposta do consenso era o Ministério Público Brasileiro. Sem unidades. Sem unidades. É essa? Dotar o Ministério Público Brasileiro. Avançamos. Bem, esse é o nosso referencial de objetivo. Ok? Agora nós vamos passar... No primeiro enunciado do eixo 3, lá no final, tem que tirar então agora nos Ministérios Públicos. Tem que tirar e colocar no singular. Então vamos consertar lá também, no Ministério Público Brasileiro. Na linha acima. O eixo. Eu acho que sem ser prolixo, mas também não precisa ser tão econômico, nós podemos colocar dotar o Ministério Público Brasileiro em seus ramos e cada unidade federativa de uma estrutura. Não, não, não. Mas não é cada unidade. É em seus diversos ramos e unidades federativas. Não, não, mas é porque só um minutinho, gente. A intervenção do consenso tem uma tem uma uma justificativa estratégica que a justificativa estratégica é nós reconhecermos que o Ministério Público Brasileiro é um só. Então se a gente se essa foi a proposta aprovada e se nós voltarmos em ramo e unidade nós estamos cindindo e aí não tem sentido a proposta. Ok. Então fizemos o reparo lá na dos Ministérios Públicos. Em cima lá tem que tirar o plural. Eu queria aproveitar aí já que a gente está fazendo uma pequena revisão e citar uma dúvida com relação à redação da parte final do eixo 2 ali o que tange a qualificação do público externo. Não me parece adequado que... Eu tenho só uma preocupação. Nós avançamos o eixo 2. Se a gente começar a voltar no que já foi avançado nós não conseguimos cumprir o nosso tempo. E tem almoço lá no MPM. E tem almoço no MPM. No Cacimbo, no Cacimbo. Nós vamos assumir um compromisso de qualificar público externo? Sim, foi o que... Eu fui contra isso, mas foi aprovado. Não, foi o que se colocou aqui, exatamente. Foi o que se colocou aqui. aprimorar a redação nesse sentido. Eu também... Seria capacitar membros e servidores do Ministério Público brasileiro nas boas práticas do relacionamento interinstitucional e qualificar o público externo quanto ao entendimento do que é o Ministério Público. Porque eu vou qualificar o público externo em relação genericamente ao relacionamento interinstitucional? Eu quero que o público externo me conheça, não é isso? Seria melhorar só essa redação nesse aspecto. É, não, só, peraí. Deixa eu só explicar. Porque na descrição das etapas do eixo abaixo, isso vai estar detalhado. Aí é só um enunciado. Isso é detalhado lá na descrição do eixo. A rigor, a rigor é o enunciado, mas o enunciado ele tem que ser claro e objetivo, conciso e dizer tudo, né? É, veja só. Eu acho que a gente tem que estabelecer... Veja só. Eu voto o vencido, mas tem que estabelecer o não retorno, senão a gente não vai... É, é. Eu tenho essa preocupação. Eu tenho essa preocupação. realmente... Eu estou bem à vontade porque eu perdi a votação. Vendo aqui, eu até concordo. Eu até concordo. Eu acho que nós podemos, sim, melhorar. Mas se a gente for abrindo essa... Me preocupa. Pessoalmente me preocupa. Essa preclusão... eu não estou entendendo essa preclusão fatal. Querem voltar para modificar o eixo 2? Voltando que voltando. Então é melhor voltar... Vamos voltar. Então vamos voltar. Capacitar os mesmos servidores do Ministério Público brasileiro nas boas práticas do relacionamento interinstitucional. Essa é uma proposta. Não, peraí, peraí. Antes de mudar, vamos só pôr a votação de novo. A descrição que estava no eixo 2, ela continua ou nós vamos debater uma nova discussão? Quem concorda que ela continua permaneça como está? A outra proposta é o detalhamento da ação no eixo 2. Não, 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 não. Não é o detalhamento, não. Não é o detalhamento, não. É porque está dizendo assim, olha... Eu encaminho e voto contra a redação do jeito que está. Olha, a questão é a seguinte. Como está dizendo aqui, está dizendo que nós vamos capacitar em boas práticas de relacionamento institucional, público interno e externo. A sugestão é capacitar o público interno nas boas práticas e dar a conhecer do Ministério Público o público externo. Me parece que é essa, basicamente... Qual que é a proposta de redação? Isso. Qual que é a proposta de redação? Proposta da violeta do Ministério do Sérgio de Estado é que tem que ir aqui. Para passar menos de 32 militares brasileiros... Nas boas... Isso. Copia lá o final. Nas boas práticas... Não, não. É a redação. A sugestão é essa. E qualificar o público externo quanto ao entendimento do que é o Ministério Público. O público externo quanto ao entendimento... Então, sugere aí, senhora relatora. Pronto. É isso mesmo? É isso? Essas são as duas propostas. Podemos colocar em votação? Não, não. A redação é proposta por ela. Pode ser essa? A redação é essa? É o entendimento do que é do que é a luz. Isso mesmo, isso mesmo. Isso, isso. Quanto ao entendimento da missão institucional do Ministério Público. Perfeito. Ok. Ok. Quem vota pelo 1? Dois aprovados. Ok. Então, agora podemos pactuar que não retornaremos a questões anteriormente. Podemos? Então, vamos avançar. Agora, a discussão das atividades específicas que serão realizadas por esse grupo aqui. Então, vamos descendo. Eixo 1. Eixo 1. Do que nós conversamos ontem, aqui, tá? Eu registrei esses quatro itens. A questão de redação, a gente vai utilizar aquela mesma que está lá na descrição. Não vamos nos preocupar. Vamos nos preocupar aqui embaixo. O diagnóstico de risco, que é a ideia de um banco nacional, ou seja, ter ali apontado... Acho que nós podemos votar um a um, né? Uma a um. E ver se nós vamos manter isso ou não. Ontem, alguém fez uma intervenção aqui que acho que foi bastante interessante. É o seguinte, o diagnóstico de risco, ou mapeamento de risco, ou mapeamento de ataque, talvez gere uma crise institucional, se isso for aberto ao público externo. Então, talvez nós já tenhamos um mapeamento disso pelas próprias associações. A NPR e a CONAMP têm um mapeamento desses ataques. Não sei se seria salutar nós mantermos isso em uma página de acesso a todo mundo. Mas acho que a gente pode votar. Vamos votar essa ferramenta e ver se é interessante para nós agora ou não. Podemos votar a primeira? Eu não sei se seria uma página de acesso a todo mundo. Talvez fosse uma página de acesso reservado, restrito aos membros do Ministério Público. A preocupação era gerar documento disso. Essa era a preocupação. Entendi. É, a gente não tem controle do que vai se fazer. Só uma intervenção. É um banco de dados de ataque legislativo, executivo, essas coisas. Veja bem. Se a gente... Se a gente... Não vou nem gravar aqui. Se a gente... Abre, abre. Então, então... É, então... Então, é... Perfeito. Perfeito. Então, com relação... Isso aqui é o que foi discutido ontem, sem juízo de valor. Ontem se falou disso. Eu apontei. Vamos em frente com essa proposta, vamos recuar com essa proposta. Tá? Essa é que é o objetivo dessa votação agora. Quem é a favor de criação de um diagnóstico de risco, que é o nome provisório ainda, a gente não queria chamar de Banco Nacional de Ataques, então a gente está chamando de Banco Nacional ali por enquanto. Não é? Então, a primeira a primeira opção é manter, a segunda é retirar do nosso projeto. Quem é por manter? Ninguém? Vamos retirar. Eu tenho uma dúvida. Pois não. É fazer um diagnóstico ou uma análise de cenário quanto à viabilidade de se ter ou não o banco ou construir já o banco. Porque a gente pode, no primeiro momento, fazer uma análise, uma análise de cenários, fazer uma pesquisa, decidir da viabilidade se é interessante a gente ter ou não o banco. E analisar os prós e contras. É esse plenário que vai decidir. Nós estamos fazendo isso agora. Não, mas eu estou na dúvida, porque ali parecem duas coisas, o diagnóstico de risco e o Banco Nacional. A gente tem que decidir se a gente vai fazer primeiro uma análise da viabilidade, da conveniência, enfim, de se ter ou não o banco ou já decidir construir ou não o banco. É, acho que é isso. Nós estamos fazendo uma análise... A gente podia fazer a votação das duas coisas, porque daí cria uma conveniência, primeiro a gente fazer uma análise da viabilidade, fazer os prós e contras. Mas eu não entendo... A gente não está fazendo isso já? Eu acho que não. Isso daqui, não, não. Uma análise de riscos, uma análise de viabilidade é muito mais complexa do que a gente aqui. em dez minutos, vamos votar. Eu concordo, mas olha só, nós temos que ser um pouco práticos aqui no seguinte sentido. Ontem nós discutimos aqui, por exemplo, várias pesquisas que talvez fossem interessantes com ferramenta de comunicação interinstitucional, eventualmente uma análise, como você sugere, mas só que nós temos um problema que é um problema real, existente, que é um problema orçamentário. Ontem, conversando, depois que nós encerramos aqui, nós fomos para uma reunião com o pessoal da imprensa e o pessoal técnico do Ministério Público e eles nos informaram que uma pesquisa a mais barata que eles conseguem fazer não custa menos de R$ 150 mil. Então, talvez não adiante a gente colocar algo que depois a gente não tira do papel e aí vai ficar uma expectativa frustrada. Então, o que eu estou sugerindo? Nós avaliarmos aqui nesse plenário se há necessidade ou a conveniência ou não de se criar esse mapeamento de banco de ataques, entre aspas, e aí nós vamos decidir se essa ferramenta existe ou não. Porque talvez se a gente colocar lá que nós vamos pensar em um diagnóstico com ferramentas técnicas para fazer isso, talvez a gente não tire do papel. Eu discordo um pouco. A praticidade não quer dizer assodamento. A gente pode estar sendo assodado aqui numa conclusão imediatista. Quando a gente poderia... A gente tem pessoal nos ministérios públicos das áreas de planejamento, de estratégia, que faz análise de risco, que pode assumir essa responsabilidade de fazer uma análise mais profunda da viabilidade dessa ideia e de como seria a roupagem dessa ideia. Um nome que não seria, por exemplo, ataque. Um outro nome. E a modalidade, como a gente avançaria até a gente ter um nível de maturidade para poder ter nas nossas instituições ou não um banco dessa natureza. Então, a gente pode estar sendo assodado em exterminar por receio do que pode acontecer no banco, quando a gente podia ter uma análise de viabilidade mais técnica e a gente tem no Ministério Público Brasileiro pessoal capacitado, pode não ter o meu MP, mas pode ter algum MP e perder uma boa oportunidade de coletar essas informações que podem ser preciosas para nós no dia a dia. Então, eu sugeriria a gente votar duas questões. Primeiro, fazer uma análise de viabilidade da proposta para futuramente nós nos reunirmos, já que a gente vai ser um grupo com lista e etc., para depois do resultado dessa análise de viabilidade a gente, então, decidir ou não, mas tecnicamente, de forma refletida, por ter ou não banco. Eu vou me manifestar favorável a essa sua... Deixa eu... Eu posso... porque, na verdade, a minha manifestação foi no sentido de que, se isso for feito, vai ser divulgado os nossos potenciais riscos para todos os promotores e minha preocupação é que isso vai vazar, entendeu? Entre outras pessoas que não promotoram. Então, minha preocupação não é fazer o diagnóstico ou não fazer, não. É cada promotor ter esse diagnóstico em mãos. Veja só... Minha preocupação foi essa. Eu vou dar aqui breve e eu vou encaminhar. Se, sei lá, amigos ou família do promotor tem conhecimento que o Ministério do Público Brasileiro tem uma lista de potenciais riscos a ele com, sei lá, com políticos, com associações, com instituições. Acho que se a associação política e instituição não representar risco, vai representar a partir daquele momento. Minha preocupação maior é essa. Para mim, o problema é o seguinte, o modelo atual que nós temos disso aí é o da CONAMP. E o modelo da CONAMP, ele realmente é uma análise de leis que causam risco ao Ministério Público. Se a gente for trabalhar por esse modelo, a gente vai trabalhar equivocado. E é bom que a gente nem produza nenhum documento mesmo. Agora, eu acho muito interessante que nós tenhamos, sim, uma coleta de dados legislativos do interesse do Ministério Público. Então, não, mas seria aqui... Mas nós estamos representando uns procuradores gerais aqui. Ele já tem? Não, eu digo aqui, no CNMP, porque teria que ter alimentação. A história que a gente estava tratando ontem aqui é se nós iríamos alimentar esse banco com informações no Estado, em cada Estado, em cada unidade da Federação. Então, se chegou a uma conclusão que tem pouco risco lá, que seria mais no orçamento e emendas a leis que o procurador gerais manda. A questão é essa, porque análise de risco genérica, não tem que produzir documento disso mesmo. Não tem como. Agora, uma coleta de dados, de informações, de interesse do Ministério Público, de interesse institucional... Não, acho que todos concordamos, só que, até repetindo o que o Zé disse, esses dados já existem. Informações muito menos sensíveis não são de acesso a todos os promotores, fica no núcleo de inteligência. Agora, a gente colocar isso... E depois, acho que está começando a vir uma superposição, porque nós aprovamos ali a ideia de ter as assessorias ou... interinstitucionais, que é quem vai lidar com essa... Então, a gente tem que criar um banco de dados. Acho que cada assessoria vai analisar em cima, independentemente desse planejamento da CONAMP e do CNPG, que vai causar dele. Às vezes, o problema não é só legislativo, é um problema de relacionamento aqui. Eu queria fazer aqui o encaminhamento. Eu queria fazer o encaminhamento. O encaminhamento no seguinte aspecto. Se vale a pena a gente criar aqui dentro, internamente até, um grupo de dois ou três que vão capitanear um levantamento e, tendo alguma coisa mais concreta, propor a esse grupo a criação ou não de algum mecanismo, não sei qual é, avaliar na ideia... Essa é a primeira. Se vale a pena ou não a gente criar uma comissão aqui. Eu tiro um outro. O meu encaminhamento é se vale a pena existir esse Banco Nacional. Não, não, não. Eu não estou falando mais do Banco Nacional. Então, vai não votar a existência ou não. Eu estou tirando o Banco Nacional. Mas aí tem que votar para tirar, né? Para tirar, tem que votar. É isso. Então, a primeira proposta é essa. É a votação se vai existir ou não o Banco Nacional. Eu acho isso extremamente perigoso. No manual, acho que vai ser um item lá, do manual, que as assessorias em relacionamento interinstitucional conheçam os potenciais riscos no relacionamento interinstitucional. E cada assessoria vai fazer da sua forma, vai fazer segundo a sua técnica, segundo a sua capacidade. Então, é... Eu acho que o Banco Nacional deu o caminho para retirada também. Vamos fazer o encaminhamento. A gente mantém ou não? Quem concorda com a manutenção permaneça como está. Manutenção do Banco Nacional? Quem concorda com a manutenção... Não, não. Então, a retirada. Então, retirada. Então, vamos retirar. Retira. Já está em manutenção? Pronto. Retira. Para manter? Eu estou para manter. Manter o Banco Nacional? Não, não, não. Tudo bem. Tudo bem. Eu acho que não, mas você disse quem concorda com manter o Banco Nacional. Era para ficar como está aí. Eu levantei a mão. Ah, sim. Desculpa, desculpa, desculpa. Ah, certo. Ok. É porque nós estamos querendo produzir aqui um estreitamento na nossa interinstitucional. Se um banco desse vaza... Perfeito. Não, não, não. Perfeito. Vamos avançar. A verdade é essa. Não há instituição pública ou privada que se revele em matéria de risco. É, exatamente. Isso. Pronto. Vamos avançar para o próximo passo. Pesquisa interna. Uma pesquisa interna que é o membro do MP e a sua assessoria. Esse relacionamento que existe hoje. Membro do MP e assessoria. Essa pesquisa, inclusive, nós já temos ela pronta. Na verdade, essa pesquisa interna, ontem à noite, depois dos nossos debates conversando com as meninas da comunicação, elas sugeriram o seguinte, que a pesquisa, na verdade, dos membros do Ministério Público já foi apresentada. Nós já temos ela. O CNMP já tem. O que ela sugeriu como ferramenta, e talvez isso seja interessante, a gente tem que colocar em votação, é um levantamento de quais ministérios públicos têm uma assessoria de comunicação e uma assessoria de relacionamento interinstitucional. Então, mapear nas unidades onde existe e onde não existe. Não, esse é o item que está na terceira. Esse é na terceira. Isso aí é realmente uma ferramenta, uma pesquisa interna. Trabalhar uma pesquisa interna. E trabalhar também uma pesquisa externa, que é o parlamentar e o membro do Ministério Público. Então, são duas pesquisas, lembrando só o detalhe, nós já temos muito da primeira. A primeira já está praticamente pronta. Tá? Então, quem concorda com a pesquisa interna? É quem acha que é necessário fazer uma pesquisa interna dos membros, para indagar dos membros como é o relacionamento com outros poderes e com a imprensa? Ok? Aprovada essa ideia? Tá. Agora, nós precisamos... É. Agora, nós... Cada item desse, cada item desse agora, cada item desse... Uma pesquisa interna prevê um cronograma, prevê uma série de desdobramentos. Então, esse é um item macro. Nós precisamos, aqui, nesse fórum, elencar um responsável por acompanhar essa iniciativa da pesquisa interna. Lembrando que, se não havendo voluntários, eu indicarei. não é? Então, essa ação, uma pesquisa interna, ela precisa ter, dentro desse fórum aqui, um responsável, uma pessoa que vai estimular... O Rogério, só uma questão aí. Você disse que essa pesquisa a gente já tem no CNMP hoje. A gente refaria essa pesquisa? Como é que seria? Esse responsável, esse responsável, vai avaliar se a gente pode integralmente aproveitá-lo ou se existe a necessidade de complementar com algum item. Esse responsável teria... Então, por exemplo, se eu fosse explorar aquele item ali, eu colocaria avaliar as pesquisas já existentes. Se elas nos atendem, ok. Se não atendem, aí vem a etapa de elaborar novo questionário de pesquisa, aplicar novo questionário de pesquisa. Eu estou dando a informação do que foi passado aqui. A gente já tem algum retrato disso. O universo dessa pesquisa parece que foi um universo bem pequeno. Foi 800. Foi. Foram 800? 6% dos membros. Foi 800 e pouco de 16 mil. É, 6% dos membros responderam a pesquisa. As perguntas já estão prontas. Se nós fizéssemos a mesma pesquisa em cada unidade, quer dizer, cada unidade do Ministério Público estimulando que fosse respondida uma nova pesquisa, nós teríamos uma abrangência muito maior. Teria mais força. Nós não conseguimos... fazemos só com a pesquisa provocando a discussão, provocando a reflexão. Exatamente. Então, seria o fruto do trabalho desse grupo. Esse já é até um caminho. Reaplicar a pesquisa agora. A pesquisa foi realizada pela comunicação, ela seria aplicada agora com o apoio desse grupo. Esse grupo seria o interessado, esse grupo faria em suas unidades a divulgação. isso aí, de repente, vai melhorar e muito a qualidade da pesquisa. Ontem só tinha um membro aqui que tinha respondido a pesquisa, de nós todos aqui. Pois é, não, mas acho que era a senhora mesmo. Ou dois, então. Estatístico, 6% não é uma boa amostra. Estatisticamente, 30% é uma boa amostra. De 30% acima. abaixo disso, estatisticamente, não é considerado uma boa amostra em termos de números. Então, a ideia, de repente, de reaplicar ou, quiçá, até incluir outras perguntas sobre o relacionamento... Veja só, eu não quero entrar nesse detalhamento. Eu não quero entrar nesse detalhamento. O responsável é o país. Eu quero... Nós aprovamos a relevância da pesquisa. O detalhamento, eu preciso agora de um responsável por acompanhar isso. eu vou pedir que o doutor Caso Vinícius indique... vai surgir alguém aqui que vai querer acompanhar. É fazendo uso da própria estrutura de comunicação do CNMP, que é a expertise e está vindo do pessoal do grupo de comunicação, não é? A comunicação tem a pesquisa, como ela foi feita, eventualmente, vai ter que revisar essa pesquisa e ver se precisa acrescentar uma ou outra pergunta. Isso é acompanhado por um estatístico, porque é ele quem sabe como fazer a pergunta para a gente buscar a resposta que a gente quer. A gente pode fazer uso dessa estrutura. Aí, pode? Eu aconselharia até que o senhor ficasse responsável por essa iniciativa. Sem problema. Então, aprovado por todos, Carlos Vinícius, Carlos Vinícius, Caljota, de forma democrática. democrática. Agora, nós precisamos, para que esse grupo aqui evolua, nós precisamos dar um prazo para o doutor Carlos Vinícius nos apresentar algum resultado disso aí. Eu não estou dizendo o resultado da pesquisa. Eu estou dizendo o que vai, o que ele vai fazer a partir da análise do cenário que ele tem hoje. Nós estamos hoje quase no fim de maio. Quando que seria razoável um prazo para posicionar esse grupo aqui? Para posicionamento, eu acho que a gente pode colocar o final de julho, porque seria interessante nós entregarmos alguma coisa já no congresso de gestão. Então, até o final de julho, eu posiciono o grupo e nós decidimos o que a gente faz. Podemos considerar o final de julho dia 31, mesmo que seja domingo. Ok? 31 de julho é o teu prazo. Agora, da mesma forma que nós vamos fazer essa pesquisa interna, existe a proposta de se fazer uma pesquisa externa. Essa é um pouco mais complicada, porque essa, sem dúvida, exigirá recursos orçamentários. De antemão, esse ano deve ser muito difícil de ser realizada essa pesquisa, tudo. mas nós estamos aqui não discutindo quais são as questões, quando vai ser aplicado, quanto que vai custar. Nós estamos discutindo simplesmente. É importante para esse grupo a realização de uma pesquisa externa nos modos daquilo que nós conversamos ontem. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. só uma pergunta, você falou que precisa um custo muito alto fazer essa pesquisa parlamentar, não pode ser, assim, o que eu imaginei, se a gente mandasse um formulário para cada líder de partido e pedisse que o líder do partido passasse para cada deputado e ele remetesse de volta para a gente, tudo via eletronicamente? Bem, a informação que nós tivemos ontem é que uma pesquisa externa, o Cosenzo tem uma história lá no Congresso externa e sabe que não vai receber de volta. Na verdade, a pesquisa só funciona se nós mandarmos o estatístico. Só um detalhe, fica só para o Parlamento que teria que ir para as Assembleias, talvez, para o pessoal do Executivo. Não, 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 o que nós discutimos ontem era nível federal, só. A gente chegou até número 514 mais 81. Será que não voltam, não? As pesquisas? 514 mais 81. A informação que nós tivemos ontem é que uma pesquisa externa custa em torno de 150 mil reais. Obviamente, o responsável por essa iniciativa, que terá um prazo para trazer para esse grupo aqui o detalhamento dessa etapa, ele pode ser criativo e ter a facilidade de conseguir essa respondência dentro do Parlamento. Está aprovada a iniciativa, eu preciso agora novamente de um responsável por essa iniciativa. Obviamente, esse prazo que nós estamos dando é o prazo que esse responsável pela iniciativa que não precisa ser um responsável isoladamente. Eu tenho certeza que o doutor Carlos Vinicius vai se socorrer. Não, doutor Sérgio ali é o homem ideal. Doutor Sérgio, pronto. E eu me comprometo a ajudá-lo. Doutor Sérgio, ótimo. Sérgio e? Sérgio, eu sou o auxiliar dele. Não, não, pode pôr o nome dos dois. Pode, pode, pode. Embora esteja gravado... Não, não, tudo bem, tudo bem. José Renato. José Renato. Não, é Sérgio e José Renato. É. Sérgio e José Renato. Sérgio e José Renato. Só mais, só... E Marcelo. E só uma sugestão. Será que a gente não podia pedir que cada Estado sensibilizasse seus deputados para que respondessem? Isso é problema de vocês agora. A partir desse momento é problema de vocês. Agora... A questão é a seguinte, quando que vocês trarão essa resposta aqui para esse plenário? Perfeito. Nós precisamos de um prazo para que... Eu acho que a gente vai trazer as sugestões para que a gente conte com o apoio de cada Estado para que a gente consiga isso. Agora, eu não sei se já tem essa pesquisa pronta ou nós vamos ter que fazer também as perguntas, os questionamentos. Vocês vão ter que fazer essa. Essa vocês têm que fazer. Então, é... Só mais uma pergunta para otimizar. Eu posso... Nós temos um grupo nacional do Ministério Público. Eu posso pedir que o plenário autoriza que eu peça sugestões nesse grupo nacional? Alguma objeção? Senhor coordenador dessa iniciativa, esteja à vontade. Mas eu tenho que ter autorização porque eu vou expor que a gente decidiu aqui a um número maior. Mas eu acho que não é nada sensível de sugerir perguntas. Não é nada sensível. Não é nada sensível. E é do CNPG, né? É do CNPG? Não, não. É um grupo nacional de... Do Ministério Público, não é um grupo de... Não tem problema. Agora, nós falávamos ontem também, nós falávamos ontem também que seria necessária a construção de um manual de relacionamento interinstitucional para o MP. nós tínhamos essa discussão aqui ontem. Eu vou colocar em votação se a construção de um manual é realmente uma ação importante dentro desse eixo de ferramenta. Deixa eu só complementar. Esse manual já englobaria tanto o mídia training, relacionamento em mídias sociais, relacionamento com a imprensa. É um manual completo que sai daqui da ação nacional de relacionamento interinstitucional. Obrigado. Quem concorda com a manutenção do manual como iniciativa desse grupo, permaneça como está. Não, não, não. A criação do manual, nós temos como fazer, tecnicamente, nós temos auxílio para isso. Em PDF, isso não tem um custo. E aí nós podemos buscar. Pois é, nós podemos buscar o recurso para ir fazer impressão. Mas em PDF, isso não tem custo. Não, perfeito. E caso haja custo, o doutor Carlos Vinícius usará o orçamento do... usará o orçamento da CalJ para custear o PDF. Enfim, quem concorda com a manutenção do manual permaneça como está. Quem é contra a construção desse manual se manifeste. Assim... Hã? Ótimo, ótimo. Assim como as ações anteriores, nós precisaremos de um responsável para acompanhar essa iniciativa. Quem será o responsável? O doutor Marcelo se levantou. Não, não, não. O senhor se manifestou. Perguntei, quem será o... O senhor se manifestou? O Marcelo já está comprometido no 2. O Marcelo já está comprometido no 2. Eu vou até colocar o nome de doutor Marcelo também no 2, porque ele está comprometido. É, é, doutor... Marcelo, Marcelo. É, doutor Marcelo no 2. Marcelo está no 2 também. Eu já livrei no 3. Então, para o 3. Precisamos de um nome para o 3. Olha, nada impede aqui, nada impede aqui, o fato de ser responsável não quer dizer que ele vai fazer sozinho, ele vai fazer com o auxílio de outros. E nada impede que fique responsável por mais de uma iniciativa. Isso aí também, tá? Então, eu preciso que sejam indicados. E olha que o nosso relógio está correndo, nós precisamos indicar rapidamente o responsável pela atividade número 3. Estou aberto a nome, senão o doutor Carlos Vinícius vai indicar o nome. A função desse responsável será, basicamente, fazer uma pesquisa de quem já tem, propor uma sistematização... Ó, Diário, coloca aí, coloca meu nome. A gente vai lá pela CPF. A gente vai lá pela CPF. A gente, leia-se, você vai fazer pela CPF. Não, mas a gente pode usar... Doutor Anderson Viana. Nós temos uma ferramenta na CPF, que é o Fórum Nacional de Gestão, e dentro do fórum nós temos o Comitê de Políticas de Comunicação. E pode ser um trabalho que a gente... Excelente. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Que é formado por membros de todas as unidades, então facilita, e já sai um produto, em que todas as assessorias já tem. Perfeito. Anderson Viana. E nós temos também a chegada de Lucas Góes, que pode ser também... Então, Anderson Viana e Lucas Góes, que ficou quietinho ali, não se manifestou, mas a gente insere também Lucas Góes. Lucas Góes. É Góes com I, não é? Ok. Podemos entender como iniciativa... Ah, sim, prazo para isso. Está repetindo o prazo sempre de 31 de sete? Por isso? Não, esse não dá, não. Não, não, não. A gente faz uso do CP Com, então ele precisa deliberar... Será que a gente entrega ele... É o mínimo lá no Fórum de Gestão. Pois é, será que vocês têm como entregar ele no Fórum de Gestão? Acho muito improvável. A reunião que a gente já teve do FNG esse ano, deveria haver outra em junho, a gente colocou para novembro, né? Então, vai ter uma em setembro. Na próxima reunião, que é no Congresso de Gestão, é quando eles vão discutir isso aí. Então, mesmo que a gente já passe o material, eles comecem a trabalhar nisso, dificilmente eles vão deliberar antes. eu sugeriria o final do ano. Agora, isso é para a conclusão ou para a gente ter uma primeira deliberação? Porque se for para a conclusão, final do ano. Agora, se for para começar a deliberar, já seria para 31 de julho. Vamos colocar 31 de julho. Vamos colocar 31 de julho. Nesse período, a gente entra em contato com o CP Com, nesse período a gente traça nos mesmos modos que a gente propôs. Depois a gente tem que mudar todas essas datas para 1º de agosto, porque 31 é domingo. Isso. Então, já muda para 1º de agosto, a gente já coloca como iniciativa para 1º de agosto. Estão concluídas as iniciativas do Eixo 1? Pois não. Bem, a ideia do Parlamento Federal foi uma ideia que surgiu na discussão de ontem. Se nós vamos ampliar para outros poderes, é uma deliberação que a gente pode provocar o grupo responsável pela pesquisa externa. Então, o grupo responsável pode ficar também incumbido de analisar a conveniência e oportunidade de se estender essa mesma pesquisa que será feita ao Parlamento, fazer ao Judiciário e fazer ao Executivo. Eu acho que... Mas o Executivo... Federal. Eu acho que a gente deve pensar no... Porque se a gente entrar no Amiúde... No Amiúde, cada estado tem que decidir se vai fazer ou não, né? Só mais um detalhe. O doutor Cosseno também se dispôs a nos ajudar. Então, seria bom colocar também o nome dele na... Gente, isso aí já está virando chapa. Não, mas é bom, é bom. O doutor Cosseno é quem tem experiência nessa área. Já está quase ganhando a eleição da Conamp aqui, já tem quatro votos. Eu quero ser o senhor... É pronto. Quando o Zé Renato falou, eu fiz uma reflexão e eu olhei aqui, dentro dos objetivos verais, o primeiro nosso é aprimorar e fortalecer o relacionamento do Ministério Público, a sociedade e as instituições. Eu acho que o primeiro passo é essa pesquisa externa, se nós fizermos ela, e cada membro de cada estado for dirigir com cada deputado explicando fundamentalmente qual é o objetivo, nós já estamos colocando em prática aquilo que é o objetivo. Talvez consiga isso sem esse custo elevado. Talvez consiga isso sem esse custo elevado. Talvez consiga isso sem o custo, desde que tenha uma efetiva aplicação. Eu até imagino que esse custo de 150 mil reais era daquelas pesquisas, tipo o Ibope, que contratam o Instituto, que vai lá, que faz pesquisa. Eu acho que isso aí nós vamos fazer com dois almoços e um cafezinho. Eu acho que a gente faz com dois almoços e um cafezinho, a gente faz o negócio. Eu acho o seguinte, você vai gastar 150 mil em uma situação atual. Vamos avançando aqui. Vamos avançando um pouco. É. Consenso. Isso. Excelente. Excelente. Então, a chapa está composta. Cada iniciativa, para cada iniciativa, nós vamos propor um indicador. Nós não faremos isso aqui agora. Nós precisamos ter o resultado dessa primeira rodada que vocês estão colocando para 1º de agosto, para que a gente crie. Aí, a assessoria vai propor quais os indicadores, que nós vamos... Eu diria só... Nosso prazo não poderia ser um pouco maior, não? Eu vou explicar por quê. Porque a gente vai ter que ter em contato com cada procurador-geral para tentar sensibilizá-lo. O doutor Rinaldo aqui já está sensibilizado, mas tem outros 26, né? Para sensibilizá-lo de nos ajudar com os parlamentares de cada estado. Olha, mas já... Ah, então pronto. Pois é, já poderia verificar quem está aqui das unidades para você não precisar procurar... A gente vai lá no CNPG um dia, o doutor Cossenzo, eu... Não, porque aqui, ó, tem Piauí, tem Espírito Santo, tem o Amazonas, Santa Catarina. Se puder alargar um pouco o nosso prazo, eu agradeceria. O plenário é soberano. O plenário é soberano. O prazo não sou eu que vou dar aqui, não. Eu acho que é muito interessante... No dia 21, inclusive, eu espero encontrá-los a todos no dia 21 de setembro, aqui no Conselho, aliás, no Hotel Royal Tulip, no sétimo Congresso Brasileiro de Gestão, quando nós estaremos fazendo a entrega, já na abertura, a entrega do Prêmio CNP 2016, né? Que é um prêmio feito para vocês, por vocês, construído por todos vocês. Então, eu acho que é muito interessante a gente já ter alguma coisa... Alguma coisa a gente tem. Eu vou fazer só uma particular observação aqui. Primeiro de setembro? É, porque é o seguinte, julho, inclusive, tudo bem, o Senado vai funcionar, mas, em princípio, vai ter junho, praticamente, para correr com isso, elaborar pesquisa, ver com estatística, e agosto fica muito em cima, né? Ok. Podemos passar para 1 do 9. Nesse caso específico, os outros serão mantidos, porque os outros são mais internos. Ok? Ok? Vamos lá. Vamos passar para o eixo 2 agora, por favor. Lembrando que os indicadores serão propostos pela assessoria. Eixo 2. Sobe mais um pouquinho. Sobe mais um pouquinho. É o primeiro arquivo da lista, isso. Tem aquela historinha, assim, de só Deus salva, né? Vamos salvar também? Vamos lá. Então, a descrição foi aquela que nós já criamos lá, depois a gente transfere e formata aqui, tá? Não precisa. Agora, capacitação interna para membros do MP. Essa é uma atividade, capacitação interna para membros do MP. Já aquela sua intervenção, contemplando mídia training, contemplando mídias sociais, tudo isso. E nós teríamos cursos tanto para aqueles que têm ingressos na carreira, como aqueles membros já em exercício. Isso foi basicamente o que nós falamos ontem. Então, dentro das atividades de capacitação, quem concorda com essa capacitação interna? Lembrando que nós vamos adequá-la ao que foi descrito lá no objetivo específico, que lá dizia membros e servidores. Aqui a gente só está falando de membros. Quem concorda com a capacitação interna para membros e servidores do MP? Coloca aí, e-servidores. Quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifeste. Aprovada, então, a iniciativa de capacitação de membros e servidores do MP. Lembrando que essa capacitação terá inserido na sua programação mídia training, mídias sociais e aquilo que o responsável por essa iniciativa propor ao grupo. Dito isso, eu preciso que seja indicado um responsável para essa iniciativa. Penso que o pessoal do Espírito Santo está ávido por participar como responsável dessa iniciativa, para a qual eu já coloco a relatora a coletar o nome. E como existe uma parceria muito grande, terá também a presença do... Danilo? Pronto. Lírio. Olhai os lírios dos campos. Mas, enfim, prazo para... Não é o prazo para a realização da capacitação. É o prazo para o esboço, o esqueleto dessa capacitação. Qual o prazo os responsáveis entendem razoável? Primeiro de agosto. Então, as tarefas são as mesmas, elaborar qual vai ser o roteiro dessa capacitação, tudo. Obviamente, disso teremos vários desdobramentos. Essa ação nacional, ela não está acabando agora, ela está só começando agora. Inclusive, Luciana e Danilo, a gente tem um comitê de comunicação, o CPCOM, que eles já se dispuseram a nos ajudar a formatar esse curso como um padrão. Então, a gente conversa e aí eu já ponho vocês em contato com o CPCOM, que eles auxiliam nisso. E o João Camargo Neto, que veio aqui, já se dispôs a, inclusive, modelar um piloto para a gente também. De graça. Veja que o que parecia uma maldade, o que parecia uma maldade está se revelando um presente. Porque, né? Bem, superada essa primeira iniciativa, nós temos a proposta de uma segunda iniciativa de capacitação externa para jornalistas. Eu só queria fazer um adendo, não precisa fixar o público-alvo jornalista, capacitação externa. O jornalista seria um dos públicos-alvo. Isso, já estamos até fazendo a adequação, que não é mais capacitação, né? É qualificação, ajustando aquele enunciado inicial. Porque senão dá a entender que nós temos uma preocupação exacerbada com essa questão de publicidade. Sim. Especialmente, é. O público-alvo tem vários... Missão institucional. Não, eu vou começar a receber o avanço do vídeo. Por que eu não reagir na sua conta? Vai ver. Se eu for de... Ok. Então, a proposta no item B... O item B está prejudicado ou seria o item C? Um C. Então, a inserção do item C... Não, não, não. Foi colocado de propósito. O que é o MP? O mistério público. O MP é o mistério público. Ninguém sabe o que o MP é. Então, nós vamos revelar para o público externo esse mistério público. Vamos abrir o Jornal. É. Eu acho, Lucas, que está incluído já nesse ar. Quando você diz o que é o Ministério Público, você vai ter que delimitar o papel de cada um, de cada ramo e tal. Então, já está no ar. Então, em votação, a manutenção dessa, não agora mais capacitação, agora qualificação, essa qualificação do público externo. Quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifeste. Então, aprovada a realização da qualificação, que vai ter também um evento, enfim, um evento que será construído por um responsável. Eu recomendo até que os interessados em participar se manifestem, porque cada vez vai ficando mais difícil. Nós estamos ainda em uma fase boa aqui. Está ficando bom isso aqui. Preciso. Ih, quem escolhe saiu da mesa. Doutor Sérgio, preciso que o senhor indique um responsável. Obrigado. Marcelo, Marcelo Anderson, Lucas. Ele aqui. É porque, como um dos nossos públicos, Alvo, é a imprensa, a assessora de imprensa aqui está muito qualificada para fazer parte do público. Estará. Estará presente em tudo aqui. Estará presente em tudo. Qual é o nome do senhor mesmo? Não, eu não posso, porque... Não, não, só para saber o nome. É Leda, Leda Mara. Não, não. Lá a gente está em transição de mandato, a gente pode perder eleição. Não, não, não. Vai vir outro que vai odiar a gente. Uma da administração aí pessoal. É, vai ela. Vem com esse encargo. Fala isso para os candidatos, Alves. Perfeito. Vamos... Não, isso aqui é só uma brincadeira. Isso aqui é só um... Prazo para isso. Primeiro de agosto. É mistério público. É mistério público. Aí tem que tirar as aspas, então. Aí tem que tirar... Ok? Põe aí. Primeiro de agosto. O prazo. Lembrando, os indicadores dessas atividades também serão construídas oportunamente. Vamos passar para o terceiro eixo. Nós temos oito minutos para aprovar o terceiro eixo. Terceiro eixo. Ok. Capacitação. É isso mesmo? Não. É unidade, né? É. Terceiro eixo é unidade. Põe só unidade que a gente já sabe o que é. É. Depois a gente vai formatar esse documento para enviar para todo mundo o documento. Tá? Então, unidade. Ok. As atividades propostas nas nossas conversas ontem. O mapeamento dos ministérios públicos que contam com o cargo de relacionamento institucional. Não sei se é cargo ou se é a função. Lembra que a gente conversou mais cedo aqui sobre função. Ou estrutura. Estrutura. É. Estrutura. Isso. Estrutura já tem um pé ali. Estrutura. Perfeito. Então, uma das etapas é fazer o levantamento de quais unidades que já contam com isso. É só fazer mesmo um levantamento rápido. Vendo se tem norma específica, se tem vinculação à gabinete de PJJ, qual é a estrutura. Estrutura está lá. Isso que você falou na hora, né? Eu não tinha visto. É. Tira, porque já foi lá para cima. É porque como eu tinha colocado lá o cargo, né? Cabia estrutura. Ok. Pronto. Mas está aprovada a iniciativa? Ok. Aprovada. Rápida. Consenso João de Deus. JD. JD. Foi JD. D maiúsculo. É. Ok. Ok. O prazo para isso, eu acho que pode manter o primeiro dia de agosto. O primeiro prazo disso aí. Criação em todos os Ministérios Públicos de Unidade e Relacionamento Institucional. Essa que é a polêmica, né? Estrutura. Né? A estrutura. O que a gente não pensa, ao invés disso, pensar em uma proposta de recomendação? A terceira. A terceira. Isso aí nós conversamos ontem. Gente, nós ficamos... É verdade, nós ficamos até 11 da noite. Na verdade, você não precisa. Isso. É, uma só. Então, tira a segunda. Tira a segunda. Tira a segunda. Essa unidade de relacionamento interinstitucional já vai vir, vai sair daqui já dizendo como seria ou não? Cada Ministério Público vai criar a sua. O responsável vai dizer. Seria um membro do Ministério Público. Recomendação, normalmente, pode dizer, mais ou menos... Na verdade, eu acho que os responsáveis pela anterior, após o mapeamento, já vão ter uma ideia de como seria a estrutura ideal, alguma coisa assim. Isso. Então, podiam ser mesmo, né? Seriam, inclusive, vinculados, né? Cossenses e João de Deus. É, eu acho que ele... É, ok. Só para deixar bem em aberto, como está aí a palavra estrutura, que foi proposta pelo colega, colocar nos Ministérios de uma estrutura. Porque não precisa... A estrutura, parece que tem que se criar ali um cargo... É, que contam de uma estrutura? De uma estrutura. Contam de uma estrutura? É esse? Não, não, é o de baixo. Não, de estrutura. Não, não, é o de baixo, isso. É de estrutura. De estrutura. Isso. Ok? Está aprovada essa aí também? Os nossos titulares... Eu queria colocar mais um outro nome nisso aí, que eu acredito que, nesse caso específico, como envolve uma proposta de recomendação, né? E eu acredito que o doutor Leonardo, juntamente com o doutor Orlando Rochadel, vão ser parceiros de primeira grandeza nisso aí. Mas eu acho que era importante nós colocarmos o doutor Caso Vinícius e o doutor Anderson também nessa atividade, para que... Isso. Agora, esse prazo específico aqui, ele é comprometido em razão do prazo da primeira. É claro que vocês podem ir trabalhando. Vocês não vão trabalhar só a partir de 1º de agosto. Mas eu entendo que esse prazo, você propôs uma resolução, é importante que você já tenha uma leitura, alguma coisa de leitura. Então, eu não colocaria 1º de agosto para eles, eu colocaria alguma coisa posterior disso aí. Talvez 60 dias depois, talvez lá por outubro, 31 de outubro. Rogério, no nosso grupo de planejamento, você até veiculou, não sei se foi agora processo de planejamento, um questionário básico para a gente responder. Todos nós respondemos. Foi um facilitador. Porque os colegas responsáveis não tiveram que ficar fazendo contato com as MPs. Nós mesmos, do grupo, fomos responsáveis por coletar nas nossas instituições e prestar as informações por e-mail. Isso facilita, pelo menos para quem está aqui, já é meio caminho. Então, eu vou fazer uma proposta diferente. Que tal diminuir o prazo do 1º grupo? O 1º grupo está em 1º de agosto. Eu acho que uma coleta dessa, se tem, é uma informação mais rápida. A gente não precisa levar até agosto para colher essa informação. É uma informação rápida. Então, eu proponho que, naquela de 1º de agosto, a gente colocasse 1º de julho. A gente coloca 1º de julho. E a gente coloca 1º de setembro, vamos dar 60 dias aí para o 2º grupo trabalhar. 1º do 9, a gente coloca... Só sugiro que essa coleta aí, até me intrometendo um pouco no grupo, seja solicitada com a assinatura do conselheiro, porque aí vem mais rápido. Tudo bem, pode ser feito assim também. O grupo formula e eu acho que, saindo do conselheiro, acho que a resposta vem mais rápido. Isso. Isso aí pode ser feito. Agora, o corpo a corpo desse grupo aqui, que foi a sugestão da doutora Luciana, ele também costuma... a informalidade, às vezes, agiliza alguma coisa. Aquelas unidades que não estiverem presentes aqui, a gente pode até mandar um ofício. Agora, para aquelas unidades que já estão aqui participando do nosso acordo de resultados, para essas, eu entendo que já é suficiente uma coleta interna nossa aqui. Pode ser assim? Tá. Veja bem. Esse é o projeto... Vamos considerar até a fase 1 desse projeto, dessa ação nacional que nós estamos construindo. Falta, agora, aqui, que é o trabalho que nós temos nessas datas. Falta o detalhamento de cada uma delas, que cada responsável vai fazer com a ajuda de todos. Falta, nisso aqui, os indicadores, porque nós precisamos medir os resultados que nós obtivemos. E, não, não, pode ser. É lá mesmo, embaixo, que eu quero entrar. E tem uma parceria aqui, que é a seguinte. Nós vamos executar esse projeto. Esses são os responsáveis por cada uma dessas iniciativas. Nós vamos ter como coordenador geral desse projeto a CalJ, que é a propulsora dessa iniciativa, é o coordenador geral. Agora, a CalJ, ela vai monitorar o andamento do projeto. Em alguns pontos de controle, a CalJ vai informar para a gente, CPE, como é que está o andamento. Nós vamos estar sempre próximos. Não precisa mandar um memorando, não. Um WhatsApp. O memorando, a gente abre até um pique. Mas a gente precisa estar acompanhando esse andamento. Porque, se não chega lá no dia 1º de agosto, uai, não fez a etapa. Se a gente tiver um ponto de controle intermediário nessas datas, para a gente ver se a coisa está andando. Então, como as nossas iniciativas, dessa, eu vou chamar a primeira fase desse projeto, porque esse projeto é um projeto extenso. Capacitação é um projeto extenso. A primeira data dela, a última data dela foi 1º de setembro? Então, vamos começar com o terceiro ponto de controle. Eu vou colocar 1º de setembro. Então, em 1º de setembro, eu quero ver como é que está esse projeto todo. Ok? Coloca aí, 1º de setembro. Esse vai ser o terceiro ponto de controle para mim. Isso aí vem para mim. Menos 2. 1º do setembro, 1º do setembro, vai ser o segundo ponto de controle. Ou do 8, porque, se não, vai ficar muito apertado aqui. 1º do 8. O segundo ponto de controle, 1º do 8. E 1º do setembro, o primeiro ponto de controle. Então, nessas datas, nós vamos acompanhar o desenvolvimento dessas ações. A partir... Não, tudo bem. Tudo bem. 1º do setembro, 1º do 8 e 1º do 9. Esses são os nossos compromissos de ponto de controle. Nessas datas, a gente vai ter essa relação aqui. A partir dessa primeira etapa, nós vamos construir os desafios de implantação de uma segunda etapa, que é levar o que nós fizemos aqui à prática. O curso, o manual, tudo, só vai estar pronto depois dessas datas que nós definimos. Ok? Agora, é da nossa metodologia também que tudo isso que nós combinamos e colocamos no papel aqui, e que vamos distribuir em uma lista, que vamos fazer aqui com os nossos e-mails, é da nossa metodologia também que, apesar de gravado como está todas as nossas discussões de hoje, nós fazemos o que nós chamamos de acordo de resultados. Vamos mudar aqui de arquivo. Tem um arquivo chamado acordo de resultados. Esse aí, esse aí. Vamos nesse aí. Não, não, mas eu acho que é esse aí. É, eu acho que eu escrevi por cima. Sobe ele aí. Isso aqui. O nosso acordo de resultados, eu queria submeter para ver se vocês concordam com os termos desse acordo de resultados. Os membros do Ministério Público Brasileiro, reunidos durante o evento Ação Nacional, Ministério Público e os Poderes do Estado, a construção de uma agenda positiva, considerando que o Conselho Nacional do Ministério Público, por meio do planejamento estratégico, busca a unidade e a integração do Ministério Público Brasileiro. Considerando que, para a concepção desse objetivo, foi lançado em 2011 o MAP Estratégico Nacional, em que se definiu o caminho a ser percorrido pelo Ministério Público Brasileiro, para ser reconhecido pela sociedade como agente de transformação social e da preservação da ordem jurídica e da democracia. Considerando que o caminho definido no MAP Estratégico Nacional passa pela construção de práticas uniformes para fortalecer a atuação integrada do Ministério Público, por meio de convergência de objetivos e ações, a partir de uma agenda estratégica capaz de alinhar os ramos do MP em torno de objetivos comuns, com foco na melhoria dos serviços prestados à sociedade. Considerando que, dentro desse contexto, o CNMP vem promovendo 18 ações nacionais, com o objetivo de concretizar os resultados institucionais de seu MAP Estratégico Nacional, com base em projetos construídos e adotados pelas diversas unidades do MP. Considerando que a execução das referidas ações dá-se-á por meio de projetos e processos, monitorada por meio de indicadores, através de uma atuação em rede, respeitando e dando efetividade aos objetivos definidos no Planejamento Estratégico Nacional. Considerando que os processos constantes do MAP Estratégico Nacional, no campo Unidade Institucional, encontram-se a atuação integrada do Ministério Público e a construção de práticas uniformes, ao passo que, no campo Comunicação e Relacionamento, verifica-se o fortalecimento da comunicação institucional. Passou mais um. Considerando que o presente evento da Ação Nacional, realizada conjuntamente pela Comissão de Acompanhamento Legislativo e de Justiça e Prudência e pela Comissão do Planejamento Estratégico, bem como a necessidade de mensuração dos resultados da implementação e replicação do projeto em todas as unidades do MP, agora que vem, resolvem celebrar o presente acordo de resultados de adesão ao projeto nacional, construído e deliberado nesse evento, observando, para tanto, a sistematização aprovada, bem como as metas, o cronograma inicial e os indicadores deliberados, em anexo. O anexo é esse que nós construímos agora. Ok? O presente acordo de resultados de seus adesão serão disponibilizados no site eletrônico do Conselho Nacional do Ministério Público, www.cnmp.mp.br. A Comissão de Acompanhamento Legislativo e de Justiça e Prudência realizará o monitoramento. A Comissão de Planejamento Estratégico realizará o suporte metodológico e, conjuntamente, realizarão a divulgação de seus relatórios de execução. Brasília, DF, 18 de maio de 2016. Todos concordam com o que está escrito aí? Ultrapassamos alguma barreira de independência. Então, eu convidaria a todos aqueles que, assim, o desejarem. E aí eu peço que o doutor Anderson seja mais enfático na defesa a assinarem o nosso acordo de resultados. Eis que já está sendo assinado. Pô, mas então eu estou falando aqui, todo mundo já está assinando o meu cheque em branco? Ele disse que tinha que assinar, que era obrigatório. Bem, eu... Eu agradeço a todos a paciência, a generosidade em me escutar ontem e essa manhã também aqui. E passo a palavra ao doutor Carlos Vinícius para concluir o nosso evento. Desejando bom retorno a todos e boa sorte na execução. Precisando da nossa ajuda estaremos... Acho que a nossa reunião da Ação Nacional, todo mundo se engajou, todo mundo comprou a ideia de aprimorar esse relacionamento intencional. As falas que nós tivemos ontem e hoje do João, eu achei fantástica. Principalmente do João hoje, que nos ajudou muito. Espero que esse é só o início do trabalho, é um trabalho longo de acompanhamento. Isso vai nos unir por um tempo. Espero encontrá-los em breve em muitas outras oportunidades. Obrigado, gente. Marcelo convida todo mundo para almoçar no cassino.